Acho que venho acrescentar algo diferente. Talvez vocês possam achar que não. Eu acho que sim. E no fundo queria partilhar isso algo diferente. Sabes que muita gente, muitas pessoas, até pessoas próximas de mim, fora... Disseram que não iam ver. Não, não, disseram que não aceites esse gajo aí. Esse gajo vê só que é plataforma e tu estás a oferecer a tua plataforma para alguém. Eu vou-me candidatar a alguma coisa nos próximos 10 anos? Não sabemos. Por mim, não. Mas dentro desta democracia que temos, eu acho que a temos que preservar, não é? Não é ser como o André Ventura que diz, quarta república, com a quarta república. Já está alguém à pola, já está bom. Este gajo tem um olho para a política. O costume não é fonte de direito em Portugal. Portanto, não é por ter sido sempre o primeiro-ministro vencedor a ser o primeiro-ministro que governa, que tem que ser assim. É o que está escrito e é o que é. Se o passo-escolho não conseguiu arranjar a maioria e caiu, azar e desfile. Se fôssemos um país com bons costumes, ele tinha apresentado a demissão do carro. Estar bêbado? Espera. Ele apresentou-se, naquela circunstância, completamente descontrolado. Portanto, estava completamente alcoolizado, no meio da rua, sendo eurodeputado. Quer dizer, que exemplo é que ele dá aos cidadãos? Embebedem-se. Que não pegas no carro quando estás bêbado. Vais a pé e canta. Figuras tristes faz-se em casa. Ah, bro. Não. Figuras tristes foi do gajo que filmou. Ah, e eu acho que estou certo. Mas também achas que estás certo, não é? Esse é o problema. Não é um problema. Não é um problema. Para mim não é. Não, é um problema porque temos que conviver em sociedade, não é? Eu sou muito moralista. Um dia posso me dar mal com isso também, não é? Porque... És tu e o Diogo Faro. Estás cometendo-me. Ah! Chegamos aqui ao ponto fundamental. Que é porque é que a tua moral deve prevalecer sobre a de outra. A direita toda. Ah, isto se tivesse sido o Carlos Alexandre é que era. Bem, eu recordo que o Carlos Alexandre prendeu um ex-primeiro-ministro, mas prendeu um cidadão em prisão preventiva, creio eu, sem acusação formada. Sem acusação. Quando se formava a acusação. A má borracha. Isto do ponto de vista do Estado de Direito é gravíssimo. É pró-vida até que está... Aconteceu da barriga e já cagou. Vá saber? Caga para a vida. Eu não sou pró-vida como os verdadeiros pró-vida, dizendo assim. Porque a vida para ti não emana da divindade, não é? Exatamente. Então emana de onde? Não houve racismo na forma com que os portugueses fizeram a escravatura. Porque não foi motivado exclusivamente pelo tom de pele. Sim. Porque foi uma questão de conveniência. Mas toda a discriminação é uma questão de conveniência. O discurso que o Salazar tinha sobre o Império era que nós tínhamos que ser uma sociedade plurirracial. Em teoria, o Salazar não era racista. Há um modo de viver em sociedade que eu sinto enquanto branco, ok? Que é prejudicial a pessoas... No caso, negras e ciganas. Em Portugal é isso. E brasileiras. A hipersexualização e a... Sim, 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 sim. A mulher brasileira. Totalmente. Eu acho que é regra ouvires... Epá! Grande brasileira... Exatamente. Tem uns grandes cheios... Explica-me como é que é... Uma Noite Gostoso Amigos. Tens bom contacto visual com o Pedro? Para uma conversa? Tenho, tenho. Este tema também faz parte. Claro. Ajuda. Hora Viva. Temos connosco, como cúmplice desta semana, Pedro Dias de Oliveira Ferreira de Castro. Dóra Vanta conhecido como Pedrocas. Aceitas? Dóra Vanta. Sim, já tive esse nome no Facebook, Pedro Pedrocas. Pedrocas, mas aqui és o Pedrocas, ok? Este episódio tem como mote direito de resposta, porque há duas ou três semanas atrás fomos Fomos muito rudos contigo. Há que reconhecer. Eu não reconheço isso. Pronto, reconheço eu. Não, não fomos nada rudos. Fomos justos na nossa perspetiva. Foram tão justos quanto a justiça portuguesa, não é verdade? Não. Eu confio nas instituições da minha pátria, sabe? E à minha... À minha direita tenho João Paulo Cruz de Castro. O meu nome é Francisco Pereira da Silva Paz Rodrigues e vamos começar. És conservador? Sou. O que é que é preciso conservar? Bom, isto agora daria para uma longa conversa, mas em traços gerais... Há muito tempo. Em traços gerais, sou um conservador liberal que acredita que as instituições devem ser milenares e a mudança deve ser introduzida através de reformas e não através de inovação ou revolução. E nesses termos é que eu me considero conservador. Porque as instituições devem ser milenares, disseste. Que tipo de instituições é que estamos a falar? Podemos referir à democracia, às próprias instituições sociais, portanto a todas as mais diversas instituições que existem. Um exemplo mais prático. O Reino Unido é um país conservador. Porque vigora uma monarquia parlamentar, liberal, desde antes da Magna Carta. E a Magna Carta, como sabemos, é antiquíssima. É esse género de país que eu gosto de preservar. Aqui em Portugal, infelizmente, nós não temos uma democracia muito antiga para preservar. Temos uma democracia muito recente. Mas dentro desta democracia que temos, eu acho que temos que preservar, não é? Não é ser como o André Ventura que diz, quarta república. Qual a quarta república? Já está? Já está? Este gajo estava muito para a política. Já está? Diz, diz, diz. A quarta república. O André Ventura, quando se diz que é conservador, eu parto-me a rir. Porque quem é que é o conservador que defende uma revolução para a quarta república? É um catavento. Eu nem sei se ele é catavento. Eu acho que ele é uma pessoa que agora quer ficar os próximos dez anos na política. E fica contente em ser ministro. É por aí. Lá está. Na minha ótica também é muito interesseiro. Mas sobre a tua perspectiva do conservadorismo. E tocaste no ponto que é que eu ia tocar, que é um bocado evidente. Tens uma democracia muito recente, nada estabilizada, tens que a construir. O que é que há a conservar no panorama político em Portugal? Eu acho que temos um bom sistema. No sentido em que temos um sistema semi-parlamentarista, é positivo. Porque nem o presidente da república tem muitos poderes, nem o primeiro-ministro. É uma coisa equilibrada. Se tiveres as pessoas certas nos sítios certos, as coisas funcionam. Por exemplo, se tiveres um presidente da república comunista, não tens problemas do ponto de vista institucional. Ou seja, não tens que ter medo que se implante aqui um regime comunista. Ou melhor, para as pessoas que têm muito medo da ascensão dos partidos de extremos, de extrema direita no poder. Se o André Ventura fosse presidente da república, felizmente as instituições seriam conservadas. Caso contrário, quem não era conservado era ele no poder. Porque o poder encarregava-se de o remover do cargo. E é nesse aspecto que eu acho que temos que conservar a forma como o nosso regime está construído. Porque não dá estarmos sempre também agora em mudanças, não é? Agora se me dissesses, ah, precisamos desenhar um novo sistema político. Ah, e se calhar a constituição limita o tipo de sistema político. Pois é, e temos que pensar, temos que estar a um acordo, não é? Temos que ver como é que as coisas se fazem. Mas eu acho que isto tem que ser tudo com conversas calmas, não é? Não é ir para ali para a rua para os gritos. Dizer, ah, nós queremos é a revolução, nós queremos é a quarta república. Ok. Então agora no concreto, tu estás a elogiar um sistema político que foi dirigido por algumas personalidades pelas quais já mostraste desacordo. Marcelo Rebelo de Sousa, que foi constitucionalista. Álvaro Cunhal, imagino também não sejas grande fã. Não, reconheço-lhe grandes capacidades intelectuais. Certo. E aliás, reconheço-lhe toda a gente, porque ele era uma eminente figura da União Soviética. Em tempos andava pelos países satélites a falar, porque ele era um homem muito inteligente. E era um verdadeiro comunista. E era um verdadeiro comunista que trazia ao PCP o que o PCP devia ser. Não é como hoje em dia o PCP que apoia o PS, não é? É um PCP um bocado estranho. Porque apoia um... Porque é que na conjuntura em que o PCP apoiou nos últimos anos o PS, na geringonça que tu detestas, posso dizer assim? Sim, não gosto muito da geringonça. Porque eu acho que não teve inicialmente legitimidade democrática. Ou seja... Se tem uma maioria parlamentar. Não, não é isso, não é isso. Eles foram a votos separados e não com a intenção de se juntarem. Portanto, o povo nunca votou neles com a intenção de um dia eles poderem vir a formar uma coligação ou uma maioria parlamentar. Eu não discuto a maioria parlamentar. Porque isso é o que está na Constituição, é o que é legítimo. Lá está, o costume não é fonte de direito em Portugal. Portanto, não é por ter sido sempre o primeiro-ministro vencedor a ser o primeiro-ministro que governa que tem que ser assim. É o que está escrito e é o que é. Se o passo-escolho não conseguiu arranjar a maioria e caiu, azarito desfile. Exatamente. Agora, não foi legítimo do ponto de vista político. Porque juntaram-se partidos que não têm muitas parecenças. Mas nós temos que nos recordar que os socialistas são muito socialistas modernos, muito centro, oscilam muito ali do centro. Talvez que o Sócrates ressou ali uma aproximação ao centro-direita, não sei dizer. Especificamente para a União Europeia, para o NATO, para o globalismo. Ora, o PCP é um partido ortodoxo que mantém os mesmos ideais da Revolução. Que naquela conjuntura política, não se coligando, optou por deixar ou criar as condições de estabilidade política para que o PS pudesse formar executivo. Eu acho que eles fugiram à sua ortodoxia. Mas em política são necessários consensos e excedências. Mas eu acho que isso não é típico do PCP. E no fundo traíram a posição deles quando o fizeram. No PCP, os comunistas são conservadores. Certo. A malta diz, ah, não, não, são revolucionários. Eles são revolucionários na forma de chegar ao poder. Depois são conservadores. Certo. E as pessoas confundem muito isso. Desse modo, eu acho que não havia razões para apoiar. Mais depressa reconheço razões no bloco de esquerda, porque é um partido que já pretende quebrar com o típico PCP. E faria mais sentido ter alguns pontos em comum. Mas mesmo assim também acho que não tinham legitimidade para o fazer. E então, assumindo a coerência desses partidos, o que é que tu, Magno Pedrocas, dirias que eles deviam ter feito em 2015? Eu acho que eles não deviam ter feito um acordo entre os três. Foi entre os três. Foram bilaterais. Sim, ok. Mas assinaram um acordo conjunto. Eu acho que isso não foi legítimo. E acho que o PS devia ter aviabilizado o governo de Passos Coelho. Porque não podíamos ir a votos logo a seguir. Porque a Constituição não o permite. E, portanto, era essa a única solução. Não, a solução aconteceu, existiu, trouxe estabilidade política e democrática ao país. Mas da alternativa foi isso. Na tua ótica não. Na ótica de grande parte do eleitorado. Não, mas atenção. Eu há dias pensava que o António Costa deu uma chapada de luva branca a muita gente. Porque, em teoria, nunca ninguém pensava que um governo minoritário durasse seis anos. Precisamente. E ele conseguiu que isso durasse. Portanto, ele, do ponto de vista da ciência política, ele foi e criou um precedente que ninguém nunca acreditava que acontecesse, não é? Mas a questão não é precisamente essa. É... E eu não sou nada fã de António Costa, em quase todas as vertentes daquilo que ele é enquanto ser político. Mas, criou ali, exatamente, um precedente. experimentou-se algo e é por isso que essa perspectiva do conservadorismo em relação, nomeadamente, à democracia portuguesa, não é algo no qual eu me possa rever de qualquer maneira. Não há precedentes, não há costumes, não há corpo teórico suficiente para que tu olhes para o passado e possas dizer, em Portugal, o sistema político funciona desta maneira. E tu até tens essa posição que não é coincidente com a maior parte das pessoas de direita de que Passos Coelho não conseguiu formar governo azarito, não é? Formou-se uma maioria parlamentar, mas ensaiou-se um modelo de governação completamente diferente, que é interessante no ponto de vista de que conferiu representatividade a várias forças políticas. Mas é que o argumento que a direita dá... Ah, Passos devia ser o primeiro-ministro que foi quem ganhou em eleições. Ele pode ter ganho, mas dois partidos juntos não tinham metade da Assembleia da República. Portanto, a democracia não o queria ver a governar com maioria absoluta. Ao passo que a esquerda junta tinha a maioria absoluta. Portanto, qual é que é a clara resposta que os eleitores dão às questões dos políticos? O país queria a esquerda no poder, não queria a direita, porque senão teriam votado. nos partidos que havia à direita para precisamente constituírem a maioria absoluta. Portanto, do ponto de vista imparcial, é assim que nós temos que analisar as coisas. O país quis a esquerda no poder, não quis a direita. Se o PS desse ao PSD, não era mais do que ser cordato institucionalmente falando, porque ele não era obrigado a fazê-lo, não é? Certo. Matematicamente, para a escolha não tinham os votos que precisavam. Não conseguiu. A luta política é precisamente essa. Agora, eu acho que há coligações mais legítimas do que outras. A PAF era uma coligação legítima porque os eleitores, quando votaram, sabiam que estavam a votar em dois partidos coligados. Fazia sentido. Mas a de 2011 não era. Era isso que eu ia dizer. A de 2011 já foi um arranjinho político, já foi menos legítimo, mas era o esperado. Mas lá está, é aquela tentativa do PSD, como sempre, de querer ser hegemónico e depois quando lhe calha mal essa tentativa de hegemonia, depois vai buscar a muleta. Agora deixou de ter a muleta. Aliás, nem faz muito sentido o PSD fazer coligações com o CDS quando o CDS já está neste momento em câmara ardente, não é? E, portanto, é o PSD, como sempre, a ir buscar a muleta. Mas o PSD tem que, neste momento, perceber que a muleta acabou. Agora vai ter que ir arranjar outras canadianas. E vão ter que ver internamente se vamos arranjar as canadianas no Chega ou se vamos arranjar as canadianas no Chega em iniciativa liberal ou só na iniciativa liberal ou como é, não é? Porque o Dr. Paulo Rangel vir dizer que vai conseguir a maioria absoluta deve ser a mesma que ele conseguiu nas europeias, não é? Que foi aquele resultado desastroso. Eu não sei quem é que o convenceu, deve ter sido claramente uma bruxa, de que agora chegava lá e tinha a maioria absoluta. É que nem as sondagens dizem que ele teria sucesso. Mas, sabes, é tudo imprevisível. A 30 de janeiro, logo veremos. Mas, olha, mencionaste aí dois personagens políticos muito caros aqui do meu amigo Castro. Mencionaste indiretamente o Chicão. Gosto muito. E o Paulo Rangel. Rebeiro. Diz aqui ao Padrocas porque é que gostas de Paulo Rangel. Ou qual foi o momento que te aproximou de Paulo Rangel enquanto indivíduo? E alébrio a cantar pelas ruas da amargura. A única coisa que me revejo nele. Revejo-me nessa parte. Mais nada. No Chicão também não me revejei nada. Em específico. Acho-me um personagem cativante. Na parte da caricatura. Coisa que tu não gostaste. Mas pronto, é só isso. Não me revejei mais nada, Francisco. Obrigado por me passares isto. A arte do cringe. Bazu, sabes que o Padrocas acha que aquilo que o Paulo Rangel fez é legítimo? É legítimo. Estar bêbado. Estar bêbado no meio da rua. É assim. Aquilo que ele fez, se fôssemos um país com bons costumes, ele tinha apresentado a demissão do carro. Estar bêbado. Espera. Ele apresentou-se, naquela circunstância, completamente descontrolado. Portanto, estava completamente alcoolizado. No meio da rua, sendo eurodeputado. Quer dizer, que exemplo é que ele dá aos cidadãos? Embebedem-se. Que não pegas no carro quando estás bêbado. Bais a pé e canta. Figuras tristes faz-se em casa. Ah, bro. Figuras tristes foi do gajo que filmou. Isso é que é figura triste, não? Ah, sim. Mas isso eu já nem vou comentar. Então, se tu quer que lhe a diferença de que tu estás num carro... Não, não, mas eu acho que aquilo foi uma figura muito... A tua capacidade, a tua skill de trabalho e a tua vida pessoal são coisas diferentes. Tens capacidades para estar ali e vais estar. Se depois queres ficar bêbado, vais andar a um fim de semana e estás bêbado, pronto, tens legitimidade para ficar bêbado na rua. Mas ele representa um eleitorado, representa um partido sério, representa até que tem que ter uma atitude séria na rua, tem que ter uma preocupação, não é? Ele agora não pode também fazer o que lhe dá na real gana porque tem liberdade pessoal. É isso. É um dos problemas da política. Vocês levam-se muito a sério, pá. Vivam um bocado. Estás a ver? Estou a falar a sério. Vivam um bocado. Cargadinha-me. Não, vivam um bocado. Estás a ver? Pá, agora estás a julgar o rapaz. Porque estava bêbado no meio da rua. Agora, por exemplo, julgaram o Marcelo por ter ido ao multibanco, não é? Quer dizer... O Marcelo foi ao multibanco. Mas isso não é um assunto. Não desconvertes, Pedro. Não desconvertes. Isso não é um assunto. Tu estávamos a falar do Marcelo que fez aquilo que, pronto, os jornalistas em Portugal... Adoraram. Adoraram. Agora, estamos a falar de um eurodeputado que foi apanhado nas ruas de Bruxelas. Bêbado na rua. Ele por mim tinha apresentado a demissão. Ele por mim tinha havido mais um copo, meu. E depois ia para casa. Olha agora de estar apresentado a demissão por estar a viver um bocado, meu. Eu acho que sim. Costumo falar daquilo que aconteceu com Cabrita. Isso é uma coisa. Agora, ele... Mas esse já... Não foi? Não foi o gajo que falou no outro? Sim, sim, sim. Depois nem se falou nisso. Sim. Agora, um gajo nem estava em horas de trabalho. Estava... E depois quem é que te diz que não foram pessoas que o embebedaram para fazer assim, para filmar e porque o vídeo saiu numa altura muito estranha também. Eu para teorias da conspiração... Não, mano. É verdade. Estava um gajo atrás dele a filmar. Tipo... Em Bruxelas. Mal o gajo deve ter sido do restaurante. Apenhou o gajo e filmou. Para uma conhecida. E depois também guardou o vídeo. E o vídeo que guardou durante meio ano. Sim, ali há coisas interessantes para serem estudadas. Mas nós nunca vamos saber, obviamente. Mas um representante político deve ser sempre assim tão performativo, é? Não pode fazer figuras, falas em casa, se quiser. Sim, eu acho que tem que dar um exemplo. Não pode ir a um jogo de futebol e celebrar. Pode, claro. E não pode ser animalesco dentro das bancadas. E insultar o árbitro, como toda a gente faz. Como toda a gente faz. Ah, não. E sabes que já não... Não tem emoções? Explica-me porquê. Eu quero mesmo saber porquê. Diz-me porquê. Porque... O teu alfaiate, estás a ver? Que te faz esse fato. É um bom alfaiate. E se ele, à noite, às sextas-feiras, gostar de se cheirar todo? Não deixa de ser um bom alfaiate. Vais continuar a ir lá? Ou não vais? Depende. Porquê que depende? Depende. Se o meu alfaiate fizesse coisas obscenas e se fosse conhecimento público... Coisas obscenas? O que é que é uma coisa obscena? Queimar um gato vivo? Ficar bêbado? Qual é a diferença? Por exemplo... Estar envolvido em coisas mais duvidosas... Mas eu só estava bêbado. Estamos só a falar de um gajo que bebe uns copos a mais. Por exemplo, vocês acham moral um político sair da Assembleia da República e ir para o elefante branco? Não sei naquele elefante branco. É um bar de prostitutas em Lisboa. É um bar de alterna. Mas... Acho... Eu o acho bem. Aliás, eu nem tenho que achar nada. É a vida dele. Eu acho mal. Eu acho que é uma vergonha ele ser assumido... Saber-se que tem aquele cargo e vai ali como se nada fosse. Mas aí, porque estás a impor um julgamento sobre o furto da prostituição. Vários julgamentos. Eu faço muitos julgamentos morais. Pois... Sim, é. Mas... Eu sou muito moralista. Um dia posso me dar mal com isso também, não é? Porque... És tu e o Diogo Faro. Estás cometendo. Exato, mano. Sim, sim, sim. Só que... Só que eu, pelo menos, não cheguei ainda à fase do Diogo Faro em que... Não, não, não. Vamos falar sobre isto. Estavas a falar que tu és moralista e podes estar mal um dia. Pronto. Às vezes o moralismo que pode roçar um fundamentalismo... Às vezes uma pessoa pode se dar mal. Porque depois vão dizer... Ah, ele era o tal que dizia que isto não se fazia e depois aparece aí. Claro. Agora, a exceção também não faz a regra. E esse exemplo é um exemplo excepcional da conduta do Rangel. Ainda assim eu acho que foi extremamente... Deixa-me só dar-te este tipo. Tu tens 3 anos de vida. Tu tens 17. Tu começaste a viver há 3 anos atrás. Mais ou menos. Não é muito... É verdade. Começaste a perceber mais ou menos que é que tu eras e... Agora, imagina... Mete-te mais 30 anos em cima. E tu é... Imagina que tens um cargo político. Ou metes-te na política. Provavelmente vai ser o que vai acontecer, não é? Não. A advogação te vai dar. Enfim... Estou brincando. Mas estiveis há 30 anos num cargo político. Vais continuar a ser assim tão moral? Moralmente correto? E... Ai, não vou viver porque posso estar a passar uma imagem errada? Não. Estás a dizer isto agora porque estás verdinho, meu. Não, não. Eu tenho que trazer uma diferença à política. E a política portuguesa tem muita... Tem muita coisa destas. Que as pessoas não têm vergonha na cara. Mas há coisas sobre as quais precisas ter vergonha na cara. Por essa ordem de ideias que eu falei que é o mal então do Costa... a ter uns grandes almoços em São Bento ou etc. Por essa ordem de ideias também não há mal. Mas as pessoas julgam do ponto de vista moral. Estás a comprar alhos e bugalhos, primo. Calma. Estás a falar de grandes almoços no sentido pessoal, social? Sim. No sentido de utilizar o horário público para... Sim, sim. Aí é um problema. Aí é o mal. É o horário público, não é a vida pessoal. Mas julgamos do ponto de vista moral, certo? Não, julgo do ponto de vista político ou moral, que é uma coisa diferente. Porque a política é a negociação da moralidade. Eu também julgo o Rangel do ponto de vista... Eu não sei a que dia da semana é que aquilo aconteceu. Ah, mas não importa. Ele até pode ir de direta. Se for funcional e conseguir cumprir com o seu trabalho. Ele até pode chegar às 6 da manhã a mandar um risco de cocaína e apresentar-se no seu gabinete... Comigo não. Para redigir um grande relatório às 9 da manhã. Comigo não. Comigo perde toda a credibilidade que tem. Porquê? Se for um ótimo profissional, meu. Se for um excelente profissional. Tens uma empresa, tens lá um... E atenção, aqui... Tem um grande desvio, então. Aqui ninguém acha que... Ele pode ser um grande desvio. Aqui ninguém acha que o Rangel seja um bom aeroputado. Não, só estamos a pegar naquilo que tu disseste e... Aliás, isso até pode curar teses de incompetência, não é? Fica explicado. Não, mas ele não é incompetente. Não é isso que se está a discutir. Pá, mas essa cena do moralismo, bro... Complicado. Olha lá. É muito complicado. Sim, é sempre difícil para os moralistas defenderem a moral. Então... Que outras... Se fosse um polícia andar bêbado na rua, poderia? Não. Um magistrado? Também não. Claramente que não. Esse quase tem que ter vida de padre. E um advogado? Um advogado não tem funções... E mesmo assim depende do advogado. Não, 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 não. O advogado tem que, deontologicamente, tem que fazer valer uma instituição. Sim. Parece-me um bocado também. O advogado também não se pode humildar. Meu Deus, ai tantos advogados. Bombeiro. Bem, eu daqui a bocado vou parecer do santo ofício. Vais. Tipo, é porque a verdade é que tu estás... Eu estou a perceber mais ou menos o teu raciocínio, não é? Porque se é uma pessoa que as pessoas olham preto... Sabe, como um jogador de futebol... A pessoa tem que ter credibilidade, não é? E eu acho que ele te fica perdendo credibilidade. Mas tu vais muito pela cena de seres fã, estás a ver? Ou seja, tu não... É tipo o Ronaldo. Se agora o Ronaldo fizer uma merda esquisita, estás a ver? Tipo, o Ronaldo tem que ser um exemplo. Estás a dizer que o Paulo Rangel tem que ser um exemplo, não é? O partido é uma extensão do partido. Ele, como que é estar em figuras de topo, tem que ser um exemplo. Se ele quisesse ser porteiro da sede do PSD, talvez tivesse só ser exemplar a abrir a porta, não é? E, mesmo assim, também... Se for porteiro do PSD, também não pode apanhar uma bobedeira. Não, não. Tem que ser exemplar a abrir a porta. Porque se abrir a porta e disser que ando lá, está tudo de fudir. Não sei, as pessoas têm que ter credibilidade. Eu acho que a nossa Domus é o melhor sítio para fazer um tipo de coisas que são mais criticáveis do ponto de vista de ontológico. A questão é... Tu queres viver o espaço público como um espaço de liberdade, de expressão individual ou de performance? Existe a ordem social. E a ordem social julga muito como vocês sabem. E julgam que não houve muitos moralistas a julgar, como eu, a julgar o grau, o nível de álcool no sangue do Paulo Rangel. Sim. Tens aí a resposta. A sociedade não está preparada para este tipo de coisas. Nem eu quero que ela se prepare, atenção, porque aí queríamos uma... Mas eu quero. Não. Pronto. Eu quero mesmo que a sociedade se prepare para isso. Mas eu não. Pá, acho que não faz sentido nenhum. Aliás, essa é a diferença entre o facho e a escardalha. Não, não é dessa diferença. É uma das diferenças. Mas acho que não faz mesmo sentido nenhum. Tipo, estás a aprender... Olha, porque é que na igreja há muitos casos pela filia? Por que é que aquilo é tudo uma podridão? Porque há muito... Há essa coisa moral que se mete ao padre. Estás a ver? E tu passas nisso para as pessoas, e passas nisso para os políticos, e depois as pessoas sentem-se... É que isto vai sempre acontecer. Ou tu aceitas que as pessoas podem se divertir um bocado... Mas é assim... Bem, não vou chamar ao padre de divertimento, nem... Porquê? Não, da pedofilia. Ah, sim, sim. Mas esquece-se do próprio argumento. Ah, sim, sim, sim. Bem, é que eu agora já estava a ficar... Não, mas eu continuo, desculpa. Agora, do padre, o padre faz um juramento, faz voto de castidade, faz um conjunto de coisas. Ele é que se quis meter lá naquelas chegadas. Eu não me metia. Mas pela tua lógica, um político tem que, antes de se candidatar para o líder do PSD... Eles afirmam selenemente pela sua honra. Então a honra deles é andarem e... A tua honra é tua honra? Se não desonra... Eu acho que desonra, tira-te credibilidade. Ok. Um político... Deve ser um cidadão... Exemplar. Exemplar. Infringiu alguma lei? O Paulo Rangel infringiu alguma lei? Não. Infringiu só a lei da minha moral. Mas é tua moral! Claro está. Estás a dizer, pôr, a tua moral... Desculpa, mas vocês pediram uma opinião. Claro, claro. E agora chegamos aqui ao ponto fundamental, que é porque é que a tua moral deve prevalecer sobre a deutré? Ok. Nomeadamente sobre um conjunto mais legal de cidadãos. Obviamente que não deve prevalecer. Existe liberdade de expressão, que é uma coisa que eu prezo muito. E liberdade de pensamento também. Portanto, é a minha análise. Vão haver pessoas que... Vai haver alguém no meio de 7,5 bilhões que vai gostar da minha análise. Claro que também vão haver muitos, se não a maioria, que vão odiar. Agora, é um tipo de doutrina que vocês podem querer embeber. Não é só livros. A cena que tu fizeste da União da Direita Unida, isso existe? Existe. Então tu, neste momento, és o líder? Ou seja, és o responsável? Nós... É o responsável, como é que se diz? Ele é o presidente. És o presidente disso. Presidente da Direita Unida. Tu agora vais para a faculdade? Eu estou na faculdade, sim. Há educais que mandam fotos tuas bêbadas numa queima qualquer? Sim, não faço muita coisa. Ah, não faz isso? Então acho que não faço isso, não. Não. Aliás... Olha, Telmo, tu vais-me dar os... Diz-me. Aliás, tenho muitas preocupações, às vezes, de não gostar de certas coisas nas redes sociais. Por exemplo, vídeos em que possa estar a dançar ou assim por... Também depende, não é? Quem é os brancos? Os brancos já vão dançar, percebes? Isso parece mal. Estou a falar a sério, não é? Isso parece mal. Não, não. Mas vocês perceberam. Assim, coisas mais pessoais, etc. Mais pessoais. Estou ouvindo um texto de um histórico com os teus amigos, num jantar. Isso é bem pessoal. Eu sei os teus amigos todos, neste momento. Há dois dias atrás... Julgaste tu que sabes. Não, mas aqueles são os teus amigos. Sim. Então é uma coisa pessoal. Qual é a diferença de que tu me dizes uma foto com os teus amigos ou alguma foto a dançar bêbado? Ou a dançar sóbrio. Ou a dançar sóbrio, sim. Sim. O dançar bêbado é que eu acho que já seria uma coisa que não seria muito útil. Mas não sei se estás sóbrio a bêbado. Ou se não estás sóbrio a bêbado. Ah, e naquele caso eu estava numa casa. Atenção. Se eu fizesse figuras estava dentro de uma casa. Sim, mas é uma coisa pessoal, disseste. É uma coisa pessoal. Se eu estivesse naquele momento a fazer figuras e se aquilo fosse divulgado para as redes sociais. Eu não permito que os meus amigos façam isso. Aliás, nós temos esse hábito de perguntar uns aos outros. Posso publicar não sei o quê. Pronto. Porque até mesmo geral, não é? Nós podemos não querer que se vejam determinadas coisas no... Posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Desculpa. Faz, faz. Desde que não seja indiscreto. Não, não, não. Já pinas. Não é nada disso. Mas tu levas-te muito a sério, não te levas, meu? Levo, levo. Tu levas-te demasiado a sério? Levo. É. Aliás, as pessoas muitas das vezes procuram por... Eu às vezes pergunto, mas o que é que queriam falar comigo ou não sei o quê? Ah, tu tens um ar sério e tal, de miúdo ortodoxo e tal, que não anda aí muito... Dá um ar muito padreco. Sim. Na realidade, não sou muito padreco, mas como gosto de doutrinar as pessoas com a moral kantiana, depois talvez seja essa a imagem que passa. Sai-te o tiro pela colatra. O... Sobre a partilha ou não de questões pessoais. Tu tens o direito à tua privacidade e a escolher o que é ou não exposto da tua vida pessoal. Sim. Daí que o Castro tenha dito que o problema sobre a situação do Rangel é o gajo que filmou e que publicou. O gajo, o gajo... Aliás, aquilo eu não sei se não é crime aquilo que ele fez. É? Não é por ser o Rangel. É crime. Não é nada. Não, porque aquilo é na via pública. Não há por ser figura pública. Não há por ser figura pública. Não é crime. Acho que não é crime mesmo. É possível. Por acaso agora é verdade. Não importa. Um bom tema para perguntar aos meus professores. Exatamente. Professor, o Rangel quando esteve bêbado, aquilo era crime mesmo. É uma questão... Mas a nível moral é errado. Pronto. Na minha moralidade. No entanto. Sabem que na tua também é, né? Sim. Quer dizer, espera aí. Se calhar não está assim tão errado. Porque é um cidadão que denunciou um comportamento indigno de um representante da nação. Eu para a malta da inquisição ficou pelo século 16, 17. Ok. Então não gostas de chibos? Gostas de ratos. Não me parece bem. Aquilo não foi com um fim de obra. Ok. Aquilo foi com um fim de mover um... Aliás... Com um fim de troça. Com... Não, eu não sei. Eu acho que aquilo teve um fim mais repuscado. Um fim maquiavélico. Mais politico. Ok. Porque se fosse um fim de troça tinha logo saído. É verdade. Não tinha. Ah, vamos cá tirar o coelho da cartucha. Certo, certo, certo. Sim, claro. Era uma... Era uma... Ele não bebeu água, pá. Este homem não precisa... É uma máquina. Foi como o Ivo Rosa que teve três horas a falar e não bebeu um copo de água. O Ivo Rosa. E se o Ivo Rosa estivesse sob o efeito estupefaciente naquele... Olha, vou-te dar um excelente exemplo do Ivo Rosa. Espere aí. O Ivo Rosa andava no samba... E quando entrou para o Ségio e começou a exercer a magistratura deixou de estar no samba. Era o que saiu-lhe que faltava. Era samba. Por considerar que isso poderia prejudicar a sua imagem austera e imparcial de juiz. Eu acho que aquilo que prejudicou o Ivo Rosa foi mesmo o Ivo Rosa. Tipo, o Ivo Rosa prejudicou o Ivo Rosa. Feito a sair do samba. Não, foi o Ivo Rosa. E tu valorizas muito esse posicionamento do Ivo Rosa? Valorizo esse ponto de vista pessoal. Aliás, no tempo em que saiu o acórdão, portanto, no tempo em que foi... O acórdão não. No tempo em que foi a decisão de instrução... Foi ali da decisão de instrução por parte do Ivo Rosa. A direita toda... Ah, isto se tivesse sido o Carlos Alexandre é que era. Bem, eu recordo que o Carlos Alexandre prendeu um ex-primeiro-ministro, mas prendeu um cidadão em prisão preventiva durante alguns meses, creio eu, sem acusação formada. Sem acusação. Quando se formava a acusação. A má barração. Isto do ponto de vista do Estado de Direito é gravíssimo. Ele devia-lhe ter acontecido o mesmo que aconteceu ao outro juiz negacionista, ser expulso da magistratura. Mas o que a malta achou bem, porque eu acho que em Portugal ainda existe muito esta cultura de que aplaudem muito o santo ofício, ou os chamados autos de fé, o que teria sido mesmo bom era que o Sócrates agora fosse condenado a 25 anos de prisão. Ou melhor, se calhar abrir um precedente prisão perpétua. Sem acusação formada. Sem acusação formada. Isso não me parece correto, não é? E eu acho que o Ivo Rosa, nesse aspecto, deu uma chapada de luva branca a muita gente porque revelou-se um defensor do Estado de Direito Democrático. E para quem queira que efetivamente seja feita justiça de acordo com a lei, aquilo que o Ivo Rosa fez, está mais próximo de ser o correto do que fez o Carlos Alexandre. Concordo contigo. Mas acho que, de acordo com o desenlace desta situação particular, nós podemos pensar ou não em reformar o nosso sistema judicial. Sim, 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 é muito preciso. Se ele não é pedido... Aliás, o Parlamento fez uma coisa boa que foi aprovar mais juízes no Tribunal de Instrução Criminal, Lisboa. Porque aquilo andava só T2, não é? Quer dizer, o Carlos Alexandre ou o Ivo Rosa. Ainda por cima quando eles são antípodas um do outro. E isso até era um bocado injustiça para quem fosse deslogado. Mas porque é que precisamos de uma justiça mais eficaz? Que é para não acontecer como o Rendeiro. Por exemplo? E depois, o que é que aconteceu com a mulher dele? Foram correr atrás do prejuízo e já prendem a mulher dele também. Portanto, isto é tudo uma camada de incoerências. Eu acho que os juízes andam a prender a ser juízes em Portugal. Porque o outro fugiu. Então agora, para fingir que a outra não foge, vamos já apanhá-la. Porque supostamente estava em perigo iminente de fuga. Mas ela nem sequer é muito relevante na situação. Achas que há mais uma manobra matiática do que jurídica? A justiça anda a ser muito condicionada pelos jornais. É aquilo que eu acho. E o Ivo Rosa demonstrou capacidade e coragem de não querer saber do que é que os jornais iam dizer dele. Porque ele só podia esperar que alguém fosse cair em cima dele. Isso é correto. Agora, um personagem do qual tu também não és muito fã... Eu sou fã de poucos personagens. Teve comigo uma conversa que está gravada no live do Instagram do Nuance, que é o João Maria Joné. Lançou o argumento, que eu acho muito defensável, embora não concordo, e aí esteja mais próximo de ti, que se requer, em alguns momentos históricos, uma capacidade de ação, se calhar mais revolucionária, do indivíduo em situação de poder. E que o Ivo Rosa, se ingir-se à letra da lei, sei que tu vais discordar completamente. Como eu discordo em grande parte. Se ingir-se à letra da lei foi um erro em termos histórico-políticos, porque existe a percepção clara de que José Sócrates terá cometido mais ilicitudes do que aquelas que são prováveis. E por outro lado, e aí já vai mais ao encontro do teu pensamento, não dignificou de maneira nenhuma o cargo que ocupava. O Ivo Rosa? Não. Desculpa. Bom, é assim. Eu, sobre o Joné, achar que... Não é sobre o Joné, é sobre o argumento dele. Sim, o argumento dele, sobre o Joné, achar que a justiça deve ser provável... Aliás, as decisões emanadas do Poder Judicial devem ser, por vezes, com um ato político, é claramente não perceber o que é que é o conceito de separação dos poderes. Não, não é percebê-lo. Não. É não perceber. Discordo e posso, aliás, fundamentá-lo através de grandes pensadores do... Olha, através... Estávamos à bocado a falar... Mondesquia. Ele refere, aliás, como presidente do Tribunal de Bordeus, refere, precisamente, essa necessidade do Poder Judicial ser apenas o Poder Judicial. Concordo contigo. No entanto, estamos em 2021, temos 47 anos de uma democracia absolutamente imberbe, com muitos problemas na construção de vários sistemas. É assim. E tu defendes a Constituição, pelos vistos, até às tuas entranhas, não é? Falas, sempre te vejo a falar como um grande institucionalista da Constituição, que tem um preâmbulo com o qual... Eu discordo bastante. Eu discordo. Concordo. Discordo bastante. Pronto. Mas, ainda assim, foi a Constituição que estamos todos reggidos. E... E nós temos que procurar melhorar os nossos sistemas. Sim, mas em Constituição nenhuma da Europa... Há momentos de exceção. Em Constituição nenhuma da Europa continental, pelo menos, que vais encontrar lá escrito como lei formal. Espera aí. Quando há julgamentos políticos... Não. De ex... Ex políticos. Não. Eu não concordo. Eu acho que a separação de poderes... Eu acho que a reforma deve ser... Aquilo tem que ser um julgamento com base no direito. Ponto. Exatamente. Nós estamos ali a julgar o que é que o José Sócrates fez contra a Légem. Não estamos a julgar mais nada. Concordo contigo. Mas... Quem é que... Quem é que fica para a história? Vamos pôr assim. Neste ponto de vista é... É quem seguiu as regras todas? Ou quem ousou quebrá-las? Não estou com isto. A querer fazer uma glorificação deste argumento. Percebes? Mas quebrando o status quo, aquilo que é impingido, trazes algum progresso. É assim. Eu acho que estou a passar a imagem errada. Porque eu não quero o status quo ad eternum, como ele está imutável. Eu quero mudanças. Quero introduzir mudanças no país, obviamente. Agora, eu acho que esse tipo de mudanças, que foi o argumento do Joné, são mudanças que vão para lá daquilo que é admissível. Se o Ministério Público não conseguiu apurar mais crimes daquilo que apurou, é incompetente. E se o Tribunal não conseguiu declarar culpados o José Sócrates em determinado número de crimes, foi porque efetivamente não houve provas que o indiciassem de tal. Portanto, o que é que as pessoas têm que pensar a partir daqui? Que o sistema jurídico tem que ser trabalhado e talvez, à luz da lei, o José Sócrates é inocente, mas, à luz de outras coisas, ou à luz de quem realmente sabe, ele não o é. Com isto quer dizer o seguinte, as pessoas têm uma noção de que a justiça, em Portugal a justiça é quase como a justiça popular. Eu acho que ele é assim, mas o conhecimento tem que ter uma crença verdadeira justificada, não é? E é isso que na justiça se faz. Nós temos de ter uma justificação coerente para o meter na cadeia. Se não a encontramos, é uma chatice. Mas não quer isto dizer que ele possa ser um criminoso, não é? Eu não estou aqui a defender que o José Sócrates vai ser canonizado pelo Papa Francisco. Eu acho que houve coisas muito devidosas por parte dele. Acho que ele destruiu em grande parte o futuro do país no final. quando... Aliás, eu estive a discutir isto com o Telmo, e foi interessante, que ele, do ponto de vista político, inicialmente ele até foi elogiado pelo próprio Presidente da República, Cavaco Silva, porque era uma pessoa que queria empreender reformas no país, tinha uma visão para o país, fez o Magalhães, que muita gente gozou. Eu beneficiei, enquanto geração, do Magalhães. Foi uma introdução da eletrónica, da informática na educação, mas depois estragou tudo no fim. Foi completamente o caldo intornado. Mas o discurso... Ele era um discurso de Aldravão. Ele era um sofista. Ele era Sócrates, mesmo. Certo. Ele faz bom uso do nome dele. Sobre a Operação Marquês. Claramente que há a Limarosca, e tem que-se apurar o que é. Mas se calhar o Ministério Público... Eu não li. Eu, como deve imaginar, tenho mais que fazer do que ler 30 mil páginas do processo da Operação Marquês. Num processo desta dimensidade, e com estes contornos de julgamento de Estado, não é? Aliás, um grande problema disto tudo, é que o processo não esteve em segredo de justiça como devia ter estado. E se tivesse estado em segredo de justiça, não teria acontecido metade do que aconteceu. Nem as pessoas tinham esta percepção do Sócrates. Uhum. Aliás, no fundo, quem criou esta mediatização toda que ele era culpado foi o juiz Carlos Alexandre, quando o prendeu. A partir daí... Isso é algo com o qual eu discordo. E só por isto, o juiz Carlos Alexandre devia estar no olho da rua. Devia ser presente ao Conselho Superior de Magistratura. É que chamou as televisões para filmarem o momento da prisão de José Sócrates. Mas ele quer agora fazer o quê? Justiceira? Então volta ao tempo do Marquês de Pombal, que talvez tivesse emprego no Santo Ofício. Ele quer... Exatamente. Ele quer a glória da nação. Não. Aquilo é uma glória de uma nação que não respeita as liberdades individuais. Sabes que eu estou exatamente como a glória da nação para ir de encontrar o teu léxico. Sim, sim, sim. Também não respeitas a do Rangel. Eu acho que se o Rangel for ele... Não, não respeita então, Mário. É um bocado por aí. Parece haver aí um pouco uma contradição. Naquela que é a tua ortodoxia perante o Estado de Direito, perante um sistema judicial colocado como a prioridade máxima da negociação da moral social, mas depois tens uma perspetiva muito particular sobre aquilo que não é... sobre o qual as leis não incidem, vamos por assim. Percebes o que eu quero dizer? Pois, é moral, exatamente. Mas a lei é moral, não é? É. E se há uma grande discussão no direito da distinção da moral do direito... A lei é moral. Quer-se, 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 quer-não. É uma moral construída da maneira que evolui, não é? Sim, mas não é bem assim. Eu diria que é cinzento. Não é preto nem branco, não é? Mas não é moral a lei. É. A lei constrói a moral do seu espaço e do tempo. Com o tempo tu vais mudando as coisas, vais avançando umas, regredindo noutras, mas é uma questão de moral, na realidade. Bem, é assim... Eu ainda nem fiz uma cadeira de direito. Portanto, não vou estar a discutir isto do ponto de vista do direito, porque seria ridículo. Descante o ponto de vista daquilo que sabes. Mas aquilo que eu posso dizer é que isto é um tema muito discutido, por exemplo, nas aulas de introdução, estudo de direito e etc. E os decanos do direito divergem entre si. Uns acham que sim, direito é moral. Outros acham que é cinzento e outros acham que não. Que há essa distinção. E eu acho que é cinzento. Há casos em que sim. O cinzento é... É imoral matar. E o que é que a lei consagra? Que, se matares, serás preso numa moldura penal entre 5 a 25 anos, por exemplo. Isto é um exemplo. O aborto. Etanásia. Tudo situações morais. Mas matar não deixa ser uma situação moral. Sim, foi o que eu disse. Onde é que está o cinzento, foi? Ah, desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa, Pedro. Perdoa-me. Obrigado. Continua. Diz, continua. É que isso pareceu irónico. Não foi irónico. Não foi irónico. No aborto e na eutanásia, aquilo que se discute é mais a moral do que propriamente a questão legal em si. É mais a imoralidade. Ah, estás a matar uma pessoa. Se nós discutimos aquilo do ponto de vista do direito, nem chegas a matar uma pessoa no caso do aborto porque o feto não tem personalidade jurídica. Neste contexto poderá ter... Ah, é isso? É. Em que contexto? Não percebi. No contexto legal. Sim, no teu contexto legal atual o feto não tem personalidade jurídica. Agora, para mim, aqui penetra o contexto moral em eu defender a vida. Olá, fã da vida. Mas é teu. Ser pró-vida. Sim. Mas sou-me pró-vida com particularidade. Não sou fundamentalista. Diz-me só uma cena. Ou seja... Para mim... Desculpa. Mas pareceu irónico. Ou seja, para mim... Eu acho que aquilo que se passa em relação à lei do aborto em Portugal é pacífico. Podemos conviver com isso. Porque... Vamos... Temos que perceber que... As pessoas devem ter oportunidades em situações excepcionais. Aliás, eu introduziria só o que salva que só em caso de deficiência ou de malformação do feto, ou de violação e etc, é que as pessoas podiam abortar. Por mim, são as condições que são válidas. Mas, portanto, fazia uma revogação parcial da lei. Mas, para aí, então. Deixa-me dar este exemplo. Uma pessoa que usa métodos contraceptivos, o preservativo arrebentou, vai ter que foder... Ui, foder. Disse foder. Desculpa. Foder a vida dela e a vida de outra pessoa em prol de uma lei que... Epá. Usou tudo. Engravidou. Fodeu. Não é? Aquilo que eu te posso responder é que a taxa de compimento dos preservativos é muito... Existe. Existem duas casas na minha família. Não, mas existe. Existe. Foi mal administrado. Não, existe. É muito baixo. Mas tu usas muitas vezes. E se muita gente usar muitas vezes, vai acontecer. É baixo. É, mas tu só... Eu acho que isso é por favor discutir com o sexo solo. Não sou a pessoa mais... Acontece. Acontece. E repara, mesmo em termos de prevenção geral... Já chegaste a essa parte da introdução ao direito, da prevenção geral, da sanção. Se tu sancionares o aborto, ou se sancionares qualquer parte, que estás à procura da prevenção geral, estás à procura que aquilo não se repita. Os dados são muito contundentes em relação àquilo que era a realidade das interrupções voluntárias... E das mortes até que podiam ser... Exatamente. Imputadas às mães, não é? Exatamente. Sim. E eu acho que desse ponto, se os dados dizem-me isto, acho que tenho que ter atenção aos dados, obviamente. Porque nós temos que ter assim um... Lá está, não vou ser fundamentalista, percebes? Não vou ter enviesamento cognitivo que, ah, aquilo só porque eu acredito que a vida tem que ser um direito absoluto, então, passo a expressão que se lixem as mulheres e que morram para aí, nos cantos, a tentar fazer um aborto. Não, obviamente não. Portanto, Cri, podes... Lá está, podes ter uma condição prática. Agora, eu acho que a mulher só deve ter direito a fazer isso uma vez. Ou seja, eu só... Aí, ó Pedro, é tipo roda-bota-forte, diz uma vida, não é? E ficou, e tirou, e agora só, nunca mais, agora nunca mais. Só admito que a mulher, o método contracetivo não funciona uma vez. Mas acho que, para além disso... Não, e simplesmente, de um casal... Sim. Olha, problemas de forma mental. Se a pessoa não tiver com capacidade para ter um filho. Naquele momento específico da vida. Tem que ser analisado pela junta médica. Hã? E pronto, mas neste caso, como é que é? Eles é que decidem, os médicos. Ah, a pessoa tem que fazer todo um requerimento. O médico tem que ter formação especializada. Eu acho engraçado esse discurso para ouvir. Que faz sentido, que faz sentido. Depois até vais com alguma coisa, dá para a audação. Se não quiseres, pois dás. Também acontece. Mas depois já não podes abortar. Hã? O tempo de não precisar ir a uma junta médica, depois já não podes abortar. Nesse caso, o Pedroca descreveria o enquadramento legal que previsa essas situações. Sim. Não é? Pronto. Mas o que me incomoda muito... Exato, eu falei do enquadramento legal. Agora ele está-me a dar casos concretos. A lei quer falar sobre conteúdos abstratos em gerais. Não, mas também tem que responder à especificidade. O que queres dizer? Claro, claro. É que normalmente falas em pró-vida e as pessoas que são pró-vida... É pró-vida até que está... É quando o senhor da barrilha já cagou. Estás a ver? Caga para a vida. Eu não sou pró-vida como os verdadeiros pró-vida, dizendo assim. És um pró-vida diferente. Sim, sou um pró-vida diferente. Sui géneris. Porque a vida para ti não emana da divindade, não é? Exatamente. Então emana de onde? Emana da ciência. O que é que se quer dizer? Emana da fecundação. Sim, mas foi a ciência que disse que a partir de que podiam abortar antes de x semanas, porque aquilo não era nada ainda. A ciência diverge nesse... Ah, está bem. Sim, mas... Eu estou a trazer... Eu misturo moralidade com ciência, faço todas essas misturas. E aquilo que eu acho é que do ponto de vista moral não é correto estar-se a fazer abortos como método contraceptivo, por exemplo. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém quer passar por uma morte. Ninguém faz isso. Eu também acho que não. Juro que não. Eu também acho que não. Mas eu não quero mesmo que nem excepcionalmente ocorra. Percebes? Sim, mas pode ocorrer. Sim. Pode ocorrer uma pessoa ou outra fazer. Mas isso ninguém faz. Percebes? Felizmente acho que não. Não faz, meu. Não faz. Não faz. Isso lá está. Só os dados podem provar. Agora, eu só sei que 50 milhões de fetos foram abortados desde que o aborto foi legalizado na generalidade do mundo. Sim. É muita gente. Graças a Deus. Sim. Se faz a favor da redução da população mundial... E não é uma grande... Porque lá está, tu vês as coisas pelos números, não é? És muito tu. És muito dados. És muito exato, não é? E não consegues pensar um bocado acima disso. Estás só focado nos números. E 50 milhões é boé. 50 milhões? 50 milhões é muito. Numa escala mundial é pouco. São 6 milhões. É pouquíssimo. Então para essa ordem de ideias nós não prestávamos culto no Holocausto aos judeus. Não, não. Foram só 6 milhões? Não, não é por aí. Não é por aí. Mas isso... Sabes perfeitamente onde se está a falar a ser desse argumento. Não é preciso dizer depois, não? Mas com as pessoas que te chamem baixo, o que é que estão a te fazer? Não sei, de um com o do outro. Não, mas deixa-me só dizer uma coisa. Tu nesses 50 milhões vai ver... E diz-me quantos é que foram por deficiência genética. Eu acho que isso nem há. Ah, então pronto. Devia haver. Pois, lá está. É para perceber. Ah, se calhar foram 10 milhões assim, mais 5 assim, mais 5 assim, mais 5 assim. Se não tês, foram 50 milhões por deficiência. E depois foram 750 mulheres que preferem abortar do que usar preservativo. Pois. Sim, o número torna-se diferente. Mas isso, pois, lá está. Isso faz sentido. E, aliás, estes 50 milhões podem ser modo para um discurso populista. Anda-se aí a matar e a torta direito. Matar passa a expressão. E eu acho que, às vezes, o movimento para a vida faz esse tipo de coisas. Não matem os velhinhos, por exemplo. Sobre a eutanásia. Vais a favor da eutanásia? Não. Mas... Por razões semelhantes ao... Ou seja, posso ser a favor em... Não. Aliás, eu acho que pela eutanásia eu já mudei de posição. Se tu disser, sei o que eu estou a pensar. Podes ser a favor por causa disso. E é a única razão para tu seres eutanasiado. Estás a ver? Eu ia ficar... Ah, isto é lindo. É por causa disso que eu sou a favor. Claro que também não. É por causa disso que eu sou a favor da eutanásia. Eu acho que, se calhar, quando os cuidados paliativos já não conseguem... Mas é normalmente essa a perspectiva. Amenizar, não. Mas em Portugal nem sequer há cuidados paliativos. Sim, contigo. Quando os cuidados paliativos já não conseguem amenizar. Amenizar a dor e não sei o quê. Pode-se pensar remotamente, tanto hipoteticamente, nessa hipótese. E a liberdade individual? Que tu tanto prezes. Não foi irónico agora? Porque tu estás sempre a falar disso. Falaste, pá, aí já tens a quatro vezes a liberdade individual da pessoa. Há vários conceitos daquilo que nós achamos que é a liberdade individual, não é? Escolher quando morrer, se calhar é a tua vida. É a maior liberdade que podes ter. Pera, mas diz. Desculpa, desculpa Pedro. Achas que eu estou a ouvir? Não, eu estava a te ouvir. Eu acho que isto é um tema muito denso para se discutir. E acho que não podemos ter aquelas posições logo que sim, não. Certo. E, sinceramente, é uma boa questão tentar perceber se é ou não uma liberdade individual. Nós podemos decidir quando é que colocamos fim à vida. Mas aquilo que eu posso responder é o seguinte. O diploma de eutanásia que foi aprovado no Parlamento, não quer de forma alguma contemplar a liberdade individual. Porque se o quisesse, não tinha contemplado 30 exceções à lei. O que é que és a coisa? Ou seja, pode-se eutanasiar se não sei o quê. Pode-se eutanasiar se não sei o quê. Sim, claro, claro. Porque é isso também que coloca a questão. Aí estás a restringir a um nível exacerbado a liberdade. Aí estás a ter uma... A proteger a cidadão. E não só, estás a ter uma... Então, espera aí. Vocês querem ou não liberdade colocar fim à vida? Quero, mas não é absoluta no sentido em que tem que ser sancionada pelo Estado. Se eu quiser colocar fim à minha vida, eu atiro-me da ponte. Aí não tens forma de ser sancionado. Não, não é... Desculpa, é sancionado na... É uma palavra amivalente. Sancionado, promovido. Percebes? Promovido ou suportado pelo Estado. Percebes? Tu tens que colocar determinados entravos, porque senão imensa gente poderia recorrer a esse serviço de eutanásia, no centro... E é sobrebalo. De maneira que está a retirar muito... Além de que há a questão moral de que falavas há pouco. Mas indo mesmo à questão prática. Eu acho que sobre o suicídio em regra geral... Suicídio assistido. Eu acho que isso tudo... Acho que é muito importante aqui o papel dos médicos, no sentido em que pessoas que estão motivadas para cometer o suicídio, estão, do ponto de vista da saúde mental, muito perturbados. Certo. E acho que o Estado não pode, desse modo, desistir das pessoas e dizer... Suicida-te. A ideia é mesmo essa, por isso é que o diploma tem essas sensões. Tu não podes, tu tens que estar... Tu não podes ter nenhuma... Tu tens que estar bem psicologicamente, tu és acompanhado durante alguém... Eu não sei quanto tempo é que é, mas tu leste, sabes? Quanto tempo é que é? Tu tens acompanhado... Não, tu não podes dizer... Eu só leu... É para mim agora, dê-me agora. Eu só leu com o Tribunal Constitucional nisso. Tu és acompanhado por profissionais de saúde? Psicólogos e psiquiatras? Tu tens que ter uma doença mesmo... Isso ainda funciona tudo muito mal no Sistema Nacional de Saúde. Agora a coisa funciona mal. Há pouco estavas a falar da importância do papel do médico. Sinto-te, rapaz. Temos que reforçar a importância do papel do médico. Na presente circunstância, nós não temos condições para aprovar um diploma de eutanásia. Porque nem temos cuidados paliativos, nem temos junta médicas com pessoal qualificado para fazer essa função. É esta a questão. Mas temos um cidadão que diz, eu tenho esta doença, que está diagnosticada... A junta médica... Mas tem um argumento com duas premissas. E neste momento só tens uma. Para este caso, à conclusão, precisas de mais outra. Qual é que é a premissa que temos e qual é que falta? Temos a premissa da liberdade individual, que se pode considerar. Não temos a premissa da existência de cuidados paliativos, ou seja, não temos a premissa de alternativas. Mas isso foste tu que colocaste. Sim, mas neste momento é o que temos. Mas se uma pessoa como o Francisco disse, e bem, se estiver às portas da morte, não há cura. O gajo está a sofrer. E está a sofrer coisa que tu nunca... Ou seja, aquilo que ele está a passar, tu nunca passaste, nem eu nunca passei, nem o Francisco passou. Quero acabar com o Daniel. Em princípio, a medicina diz que os cuidados paliativos vão amenizar a dor. Sim, mas se não... Por que é que eu tenho que estar ali? Por que é que a minha família tem que me ver a desfalecer? Por que é que a minha família tem que me ver a desfalecer? Por que é que a minha família tem que passar por aquele lugar? Pois está bem, neste caso admite a pessoa ser eutanasiada. Espero que nunca te... Eu sempre tive uma posição, até desde criança, quando... Mas desculpa. Eu acho que o grande argumento da questão para a vida é só Deus. Mas tu é mais católico. Pois. Portanto, eu não posso concordar com esse argumento de deixar-te morrer até te Deus levar para o outro mundo. Sim. E nessa perspectiva eu acho que sim, era admissível a desfalecer a ser eutanasiada. Porque repara... Deixa-me só dizer, tu não podes ter Alzheimer na nenhuma doença? Sim, sim, isso eu sei. Tem estado... Daí de terem dito, não matem os velhinhos, isso não faz muito sentido. Exatamente. Pronto. Aquilo que eu te dizia... Agora, deixando de ir ao abstrato, vamos aqui a uma questão muito concreta e pessoal. Tu possivelmente passarás, por causa do avanço da medicina, por um momento na tua vida, se calhar já passaste, e isso não te influenciou da mesma maneira que a mim, por um momento em que tu vês que uma pessoa muito próxima de ti, normalmente um familiar idoso, ou só que tem uma doença grave, já não está, e vamos por aqui num termo mais filosófico, já não está a viver, está só a existir. A vida de todo aquele ser humano é um sofrimento. Mas penso que logo existe, segundo Descartes. Mas eu não estou... Sim, sim, desculpa. Olha, até pode ser, uma pessoa que já não pensa. Sim. E que se mantém de forma... Apenas está a funcionar. Artificial, graças à ciência... Mantém-se viva. Se mantém viva. Com medicação. Mas em termos funcionais, nada. Pode acontecer ou pode não ser. Até pode ser uma pessoa que das poucas coisas que faz é comer, mas a comida já não sabe, já não é capaz de estruturar um pensamento. Eu digo-te assim, enquadrado num sistema legal, o que é que eu gostaria de fazer? Se a pessoa não quiser viver, nesse caso eu aceito. O que é que eu gostaria de fazer? Mas nesse momento a pessoa já não tem capacidade para decidir se pode viver. Ah, então isso não. Mas pode ter deixado escrito antes na vida. Ah, está bem. Isso eu admito. O testamento vital é admissível para mim. Agora... Pronto. Agora, tu enquanto familiar da pessoa dizer... Não, isso não pode acontecer. Não, não, não. Isso não pode acontecer. A questão é, eu... Aliás, eu já redigia um pequeno rascunho disso, partilho aqui contigo, sobre as condições de vida em que se a lei nessa altura o permitir, sobre as condições de vida a que eu chego, ou de existência, nesse caso eu não considero tanto vida, em que eu, se a lei o permitir, quero ser eutanasiado. E se eu tiver, em algum ponto, isto penso eu agora neste momento, depois de tomares a tua própria, tirares a tua própria vida, uma coisa completamente distinta, em algum ponto, eu próprio tiro a minha própria vida, se chegar a determinadas condições e não houver um mecanismo legal que permita terminar aquele sofrimento ou aquela permanência terrena. Eu já disse que eu acho que há casos em que é admissível a eutanasiado. Mas os casos que não são admissíveis, normalmente, nem são legais, nem pode acontecer, percebes? As frases que disse, é verdade. Mas está, o movimento para o vídeo em muitas coisas também confunde. Confunde a argumentação, porque manda ali, são de baites, não matem os velhinhos, agora não estou a lembrar de mais. Só dei este exemplo quatro vezes. Mas porque o argumento é divino. Aliás, a única pessoa, houve uma vez que a Isabel Moreira foi à televisão e acabou por debater com um padre. É possível. Os padres podem ser, a favor da eutanásia. Bem, esse padre Nudinho, que for a favor da eutanásia, já não faz nada. Não há um padre que diz que Fátima é uma tanga, que até foi calado pela... Fátima S.A. Já. Há um padre que até foi calado pelo Graciano e pela Maia, porque estava a dizer que Fátima era uma tanga do caraca, era só uma coisa... É um empreendimento. Até a Maia mandou-o calar. Disse que estava-lhe a faltar ao respeito. Mas por isso há padres que podem não acreditar em muita coisa. É assim, as pessoas acreditam que Fátima é ali um... uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, não ligo nenhuma à Fátima. Eu mais depressa ligaria, por exemplo, ao Convento de Mafra, que foi construído porque fez-se uma promessa e a promessa foi concretizada e fez-se uma promessa divina. Mais depressa havia uma ligação espiritual com o Convento de Mafra a essa tal entidade superior do que com Fátima. Fátima, o que se crê é que uma representante... Há uma aparição. Mas isso é mais banha da cobra do que propriamente... Crees tu? Crees tu, exato. Queremos nós, aliás. Exato, sim. Queremos nós, aliás. Aliás, eu acho que havia lá cogumelos mágicos naquela zona. A minha avó cresceu naquela zona e... E a irmã Luz tinha 14 optrias no olho esquerdo. Coitadinha da irmã Luz. Estavam a fazer uma fogueira ao lado. Exato. Vamos lá ver. Não, mas pronto, pá. Eu acho que... Mas sobre a vida. E seres dono da tua própria vida. Então a escravatura não é racista? Não. Ok. Explique lá. A escravatura não é racista porquê? Porque nós tivemos várias épocas históricas no mundo em que vários brancos foram também escravizados. Ou seja, as pessoas eram escravizadas em função de conveniência. E ali, naquele caso, o que é que acontecia? Tinhas o comércio triangular, onde dava mais jeito ir à África, buscar... Mas foi há 100 anos atrás. Eu já aceito a tua retórica toda, que já deixaste no scroll. Mas foi há 100 anos atrás. Como assim? Nos Estados Unidos há 100 anos atrás. A escravatura mais recente. Ah, nos Estados Unidos havia... Há racismo estrutural nos Estados Unidos. Não é isso. Estamos a falar de escravatura. Se a escravatura lá era racista? Não. Era. Pronto. E a portuguesa não era. A portuguesa não era. Porquê? O que é que distingue da americana, tendo em conta que nós vendemos muitos escravos aos Estados Unidos? Porque os americanos, claramente, que... Nós vendemos muitos escravos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos nem existia, em bom rigor. Certo. Ok. Nós, se não me engano... Foi o Marquês de Pombal... Que aboleu a escravatura. Que aboleu a escravatura na metrópole. Isso não sei. As províncias ultramarinas durou, se não me engano, mais umas... Mais uns tempos. Não sei. Tem que ser com uma centena de anos. Eu tinha a ideia que tinha sido em todo o Império. Não. As províncias ultramarinas manteve-se e... Lá está. Porque acho que há essa... Se não me engano, eu tenho muito mal presente essas datas na minha cabeça. E não fiz o trabalho de casa devido para esta... Pois, eu esse também... Acho que é em 1761 que o Marquês de Pombal aboliu a escravatura na metrópole. E só cem anos depois, mas lécadas depois, é que foi abolida nas províncias ultramarinas. De qualquer modo, como é que não existe uma questão racista quando o poder imperial que tem a sua génese em determinado ponto do globo onde está reunida uma etnia? Uma etnia. Uma etnia. A Portugalidade, que é uma coisa muito mexigenada desde a sua origem, não é? Sim. Exatamente. Mas há uma clara distinção étnica em termos das pessoas que foram, de facto, escravizadas, transportadas. Quer que tenha sido... Exatamente. Quer que... Sim, mas... Mas o problema disto é que é a perceção. O racismo é uma questão de perceção. Se toda a gente fosse cega... Eu vou dizer assim. Eu... Acho que era difícil tu escravizares pessoas em Portugal. Por várias ordens de casões. Uma delas é que as pessoas não estavam dispostas a isso. E não estavam dispostas a isso porque... Não tinham uma arma apontada à testa, se calhar. Não. Porque... Tu quando vais... Essas pessoas já vivem em sociedade. Ou seja, já têm um conhecimento muito diferente. Já são... Já têm mais experiência. Mas a tribo não é uma sociedade. Não é isso. A tribo também é uma forma de organização social. Isto é assim. Há aquela célebre exemplo do menino lobo. Que cresceu com lobos e não sabia falar. Certo. Aquilo que eu te quero dizer com isto é... Os portugueses já viviam numa sociedade num determinado contexto. E já sabiam o que é que era ser explorado ou escravizado. Ou seja, já sabiam até que ponto é que aquilo já não era humano de se fazer. Certo. Ao passo que as pessoas das tribos viviam sob a égide dos líderes tribais e faziam o que os líderes tribais lhes mandassem. Sim, mas a tribo não era a única forma de organização social. Sim. Mas predominantemente foi essa. Ok, continuo. Vou deixar de terminar. E o que é que os portugueses fizeram? Os portugueses negociaram com os líderes tribais. Pagaram-lhes constas, o que na altura se pagava. E pagavam, recebiam os tragos e faziam o comércio. Em Portugal isso não seria possível. Estou convido que não. Não, devia haver uma insurreição civil se assim fosse, não é? Embora lá está. E portanto é legítimo que o faças a outros seres humanos. Deus me livre agora a defender a escravatura. Mas? Mas eu quero explicar que não houve racismo na forma com que os portugueses fizeram a escravatura. Os americanos. Porque não foi motivado exclusivamente pelo tom de pele. Sim. Porque foi uma questão de conveniência. Sim. Mas toda a discriminação é uma questão de conveniência. É uma questão de um grupo que exerce o seu... Vou utilizar aqui um termo de qual não sou muito fã. O grupo que exerce o seu privilégio sobre outro para a manutenção da sua dominação. Tu com os ingleses tu vês claramente segregação racial. Os ingleses não se misturaram com os colonos. Tu com os portugueses não vês isto. Vais ver casos também. Aliás, foi um ótimo filme há uns anos. Foi até com, acho que, com jesuítas. A propósito de colónias em que eles fizeram alguns massacres. Mas isso não já pão. Sim. Eu lembro-me que foi um filme muito... Foi forte para mostrar aquilo que também aconteceu. Houve episódios sangrentos. Aliás, tanto se nunca tivesse havido episódios sangrentos, não tinha aparecido o padre António Vieira. Mas eu acho que é importante perceber as próprias críticas que o padre António Vieira faz. É um bom exemplo do que é que podes perceber o que é que era aquela época. Ele não faz tanto de... Ah, chegaram aqui e queimaram índios como os espanhóis. Nós não fizemos disso, felizmente. Se tivéssemos feito, eu seria o primeiro a dizer que tivemos muito mal na situação. Nós tivemos muito mal no sentido em que também chacinámos... Também... Dentro do... Eu acho que isto é importante analisar no contexto. No contexto, nós fomos os mais humanos. Não necessariamente. Então quem é que foi mais humanos que os portugueses? Calma. Porque o que é que é a humanidade? Ok. Humanos no sentido de... Não destruíste civilizações inteiras como destruíram os... Os espanhóis. Os espanhóis num continente. Certo. Mas tu criaste um sistema... Pronto, tu concordas, não é? Criaste um sistema de mercantilização de seres e vidas humanas... Ah, eu não concordo com isso. Eu não concordava. Tu não concordas com a escravatura que eu estou a dizer? Que é isso que é, não é? Mercantilização da vida humana o mais eficiente. De tal maneira que foste o melhor nisso. Sim. E essa questão da... Foste uma potência de escravos até. Exatamente. E essa questão da mexisnação, da cultura, etc. Não significa uma maior benevolência. Significa características próprias de uma cultura que eu admito que possam ser vistas até hoje em termos de multiculturalidade e de forma de lidar com o outro. Aliás, que foram bem aproveitadas e exacerbadas pelo regime salazarista, por exemplo, em termos propagandísticos. E por isso é que ainda temos esta memória, percebes? De que aquilo não foi assim tão mau. Mas aquilo é muito mau na mesma. As pessoas foram retiradas, a sua cultura apagada, a sua história apagada. Falando sobre o caso do Estado Novo. O Estado Novo fez uma coisa que, enfim... Sim. Na década de 40 fez a exposição do mundo português. Ele levou pessoas para um zoo. Exatamente. Para mostrar as tribos. O que foi igual ao que fizeram os belgas, ao que fizeram os ingleses, ao que fizeram os franceses. É mesmo essa a questão. Não foi assim tão diferente. Foi igual. E nós fizemos nesse período... Foi diferente. Depois eu vou dizer em quê? O discurso que o Salazar tinha sobre o Império era que nós tínhamos que ser uma sociedade plurirracial. Ok. Sim. No entanto... Ok, continuo. Portanto, em teoria, o Salazar não era racista. Na prática? Na prática, não sei. Não importa se o indivíduo é, se ele é o chefe... O Estado Novo era racista. Não... Eu acho que não havia muito culto. Havia muito Domingo a Timor. Era esta a coisa... Sim, mas... Ele defende o integracionismo lusitano, não é? Sim, Domingo a Timor. Mas Domingo ao Algarve... Apeneses. Em relação ao resto do Império. Sim. Se eu dissesse que não havia... E nomeadamente na Explora... Era Bacuco, não é? Exato. E nomeadamente a Exploração... Mas olha... Mas durante o Estado Novo fez-se uma coisa que não se fez durante imensos outros anos, que foi desenvolver mais as colónias. Aliás, e se eu posso meter aqui uma nota de rodapé, o meu avô foi aliás secretário secretário do Estado para as Obras Públicas nas colónias e depois chegou quando flagrou a Guerra do Ultramar e ele foi lá precisamente fazer uma barragem. A maior barragem construída no continente africano. Mas porque se fez determinadas... Nós fizemos isso para nós, não foi para eles. Exatamente. É isso. Mas nós éramos um todo. Mas foi para um herói. Desculpa. Quando as pessoas... Não estou a falar de ti em específico. Quando as pessoas dizem que vem com o discurso que há, mas nós fizemos isto lá. Fizemos para nós. Não foi para eles. Foi para nós. Nós estávamos lá. Obviamente. Não é uma coisa que se eu for para a casa do Chico, estás a ver, e dormir em casa do Chico, eu vou querer um spot para mim. Vou roubar-lhe agora a cama. Eu agora achava que era o Chico o Chicão. Não. Estás a ver? Ou seja, que foi para nós, não foi para eles. Para isso é essa conversa. Vamos lá ver a cama. Percebes? Porque a questão é... Pronto, a questão é que eu aqui, segundo o Salazar, nós éramos um todo. Mas é, segundo o discurso, não segundo a ação. Porque as pessoas... Aliás... Mas eu acho que é positivo no discurso ele ter essa pretensão, percebes? Não. Porque essa é precisamente a arte de saber durar todo aquele regime. Não, mas isso para mim conta mais a motivação do que a prática. O discurso é uma coisa, a prática é outra. Claro. Portugal é um país seguro. Ok. É. É. É o de ser mais seguro do mundo. E na altura era um país seguríssimo. Portugal tinha índices de criminalidade zero em muitas coisas. Não é? Estás a falar de quando? Um país seguro agora? Estou a falar... Estou a falar de... Sim. Desculpa. A retórica é... Portugal é um país seguro. Com índices de criminalidade zero. Não, não era nas colónias. Aquilo era um bocado perigoso. Pronto. Mas isso nem era contabilizado. Nem sequer era contabilizado aqui na metrópole porque não podes dar qualquer sinal de instabilidade, de um modo de vida menos digno. Tem sido como o Hitler a defender a raça ariana. Não, não, não. Mas... Exato. Está bem. Mas o Salazar não foi como o Hitler. Agora a questão é... O Estado Novo, se era racista na sua prática, era. Pedro, é muito difícil tu contra-argumentares isso porque tu sabes perfeitamente. Exemplo mais próximo. O Salazar não tinha africanas a serví-lo. Eu tenho um amigo. Isso não tem nada a ver. Não, não, mas... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Pedro. Porque estamos a falar do Salazar enquanto indivíduo se é racista ou não. Eu acho que não. Uma coisa que se perdeu muito na... Eu acho que não é, mas também não posso falar por ele, não. Eu acho que, por exemplo, olhando de onde é que surge esta discussão e estamos aqui... O programa aqui é que estamos aqui a discutir em termos e questões muito diversas. O que se perdeu muito, por exemplo, no scrolling que tu participaste, é a noção de que há várias diferenças naquilo que é o racismo. Do indivíduo racista, do racismo institucional, do racismo sistémico, do ponto do que é. O Salazar não ter africanas a servi-lo não significa que não tenha construído um sistema que até de qual muito se orgulhava economicamente da autarcia, não é? Que era baseado na exploração de recursos das colónias. Ok? E, por exemplo, a autarcia era uma coisa... era brilhante. Ah, quer dizer, nós agora temos 130% do PIB de vida pública e na altura tínhamos zero. Pois... Mas também... Nunca chegámos até zero. Por acaso é curioso. Nunca... Pronto. Mas tinhas... Tivemos sempre de vida pública. Tinhas PAI 40%. Ok. Olha, era um dado que eu não estava ciente. Mas, por exemplo... Desculpa. Depois tivemos... Aliás, hoje em dia temos a 15ª maior reservador do mundo. Que deve-se de grande parte aos tempos dele. Pronto. Nós? E de onde é que veio esse ouro? Não me vais dizer que vem do Brasil, pois, não? Não. Mas... O do Brasil foi parar aos cofres do Banco de Inglaterra. Como é que é feita essa gestão? Era uma gestão claramente focada na metrópole. Pronto. Sim. E pelas circunstâncias da população da metrópole, maioritária da metrópole e da população autóctone das colónias... Mas a nossa expansão foi porventura com o objetivo de espalhar a palavra o português. Não foi. Foi com um objetivo financeiro. Certo. Um objetivo económico, desenvolver o país. Certo. Portanto, agora seria da minha parte dizer que nós estávamos em Angola, em Moçambique, etc. Que era para ser... Nós civilizámos os povos por intermédio de lá estarmos. Mas a nossa função não era só civilizadora. Mas civilizámos? Pois é. Por que é que tu usas essa palavra civilizar? Porque é por irmos à escola, sentarmos, vestirmos roupa? Não. Porque... Pronto. Isto é muito eurocêntrico. Porque nós, ocidentais, levámos o nosso modelo civilizacional. E em comparação com o deles, para mim, é objetivamente muito superior. Para mim... Lá está. Mas tu não levaste o teu modelo civilizacional. Tu não levaste o teu modelo civilizacional. Tu levaste as partes que te interessavam do teu modelo civilizacional. Também construíste escolas, também construíste estradas. Isso... Sim. Vê-se que o continente africano ficou muito bem desenvolvido em termos infraestruturais depois da saída dos povos. A questão é mesmo essa. É quando tu... A ideia não era espalhar a civilização. Isso é uma crítica que eu faço ao colonialismo no geral. É isso. A ideia era explorar os recursos. Precisamente. A ideia era financeira. Portanto, tu não levaste para lá o modelo civilizacional por uma crença humanista, se quiseres assim. Levas para lá o modelo civilizacional, na medida em que te interessava ter lá um polo de influência e distração de recursos próprios. Claro. Mas isso é normal porque os bens no planeta Terra são escassos e nós precisamos deles. Certo. E, portanto, vai ser sempre a inevitabilidade da natureza humana. É sempre procurar em adquirir os bens que são escassos. Agora, aquilo que eu acho é que nós, para além de termos tirado proveitos económicos e financeiros, nós também quisemos civilizar aqueles povos. Como é que sabes isso? Foi aquilo que a igreja andou lá a fazer. Mas tu não és... Ah, foi aquilo que a igreja andou lá a fazer. Mas... Andou. Isso andou. Ok. E porquê que... Andou porquê? Porque os jesuítas andaram lá a ensinar, a doutrinar, espalhar o cristianismo, a difundir a palavra de Deus e a meter lá a cruz de Cristo como marca do... De que aquilo era português. Portanto, não foi exclusivamente... Vamos cá depenar-vos... Ou vocês... Mas isso foi de uma forma de controle da população de lá. Não foi para lá que foram ensinar... Porque a religião... Não, eu acho que também foi numa perspectiva de imperialismo. Não é? Vamos ser um império e por isso... Sim, mas se obrigarmos aquelas pessoas... Se enfiarmos naquelas pessoas o nosso mindset... Vai ser mais fácil a controlá-los. Ou o mindset que nós queremos que elas tenham. Mas elas vão para lá aos padres dar a missa. Sim, mas os padres iam dar a missa no sentido deles se tornarem cristãos. Sim, mas iam educá-los como nós queremos que eles fossem educados. Exatamente. Não, é mais na perspectiva da igreja do que propriamente a portuguesa. Porque depois também daí advém que nós nunca fomos sempre muito soberanos. Vivemos sempre a influências da igreja católica ou agora da União Europeia. É por aí. O que os jesuítas fizeram, o que fizeram os clãs portugueses... Daí eu depois concordar com o Marquês de Pombal em muitas das obras que ele fez, tirando os partos dos massacres e etc. Ele foi importante para tirar a igreja, este fardo do Estado, separar. Ora, por exemplo, que coisa que é muito curiosa no Estado Novo. Separa. Ou finge que? Mas nunca. Mas depois propaga tudo. Aliás, e o... Deus, Pátria e Família, sim. Exatamente. Mas depois propaga todo o ideário. É essa habilidade que... Pá, que não se pode... E atenção, eu disse, o Estado Novo era racista... Sim, mas tu não vês o Salazar. Salazar... Os restritos antecedentes ao Estado Novo eram igualmente racistas. Mas tu não vês o Salazar a subjugar-se ao poder do Papa? Não vê-lo assinar a concordata e a não cumprir, porque era mais importante a sua sobrevivência política do que propriamente a crença. Mas vês toda a propaganda, lá está o Deus, Pátria e Família, e não só... Mas isso já vem de temas culturais, de coisas culturais. Sim, há uma apropriação... Mas ele, no fundo, não queria aquela ligação direta com a Santa Sé do género de ter um ministro da Santa Sé, não é? Não, não, porque era mais importante... Ele consagra a separação do poder político do poder da Igreja. Agora... Na teoria e no sistema formal, sim. No sistema informal, na construção simbólica da sociedade portuguesa... Ele acha que a Igreja é uma peça indispensável para a construção da sociedade portuguesa. Precisamente. Sim, acha. Como hoje em dia as pessoas de direita acham, não é? Mas tu não, e és de direita. Eu não, eu sou de direita. Como é que... Ok, articula-me isso aí no estante. O pai da filosofia... O pai do conservadorismo liberal, o Burke, era católico. Não. E há muita malta aqui de direita em Portugal que se diz conservador liberal. Ou não sabem o que isso é, ou então nunca descobriram que o Edmund Burke era... Anglicano. E a... Agora a questão é, tu tens que conhecer todos os antecedentes de uma ideologia para te filiares ou para acreditares, não é? É assim, eu costumo conhecer todos os antecedentes. Não, todos é impossível, não é? Já leste o Capital? Está na... Está na... Primeiro eu li o Mein Kampf. Ok. Tive essa curiosidade. Ahm... Acho que senão Borna é nada a teu favor. Não, eu pergunto-lhe se eu leio o Capital e ele diz... Mas diz, diz. Não, mas faço ações de ler o Capital. Aliás, digo-te uma coisa. O meu trabalho, a minha apresentação oral de Fundamentos de Direito Público vai ser sobre o Marx. Ih, muito bem. Estou orgulhosinho, meu. Estava orgulhoso. Estava orgulhoso, não? Estava orgulhoso. Não, não estava orgulhoso em falar no... Não, mas era para provar essa... Certo. Não, e faz muito bem. Estou a conhecer Marx. Porque a questão é... Nós temos que o estudar. As ferramentas... Isto na minha opinião. As ferramentas analíticas e cognitivas que Marx deixou para a leitura daquela que era a sociedade capitalista na altura e a forma como ainda hoje se aplicam ao que vivemos neste momento, são muito pertinentes. Eu, pessoalmente, discordo daquilo que ele criou em separado, que é o corpus político, da ação política. Agora, se tu lês o Capital, vais ver muito bem retratadas as relações humanas no sentido desse sistema social que não sabia ele que ainda era muito imbérico na altura e que só se desenvolveu mais nos últimos 250 anos. Mas isso eu queria perceber aí, não percebi, e tinha que ser uma linha de interrogatória mais profunda, em relação à relação com Deus e ser direita e etc., e a forma como tu não te colocas. Voltando atrás. Isto porque o fundamental aqui não é discutir quão racista, quão mauzinho foi determinado regime ou foi aquilo outro. É, se há resquícios, não são necessariamente resquícios, se há práticas, símbolos, discursos na sociedade portuguesa atual que são racistas. Ah. Mas o que é que tu advogas em relação... Por exemplo, o que é que tu advogaste, o que é que estavas a tentar advogar no scroll que dizes que não foi passado? Que existem pessoas racistas em Portugal ou com ações de motivação racista, mas, contudo, Portugal não é um país estruturalmente racista. Ok. Porquê? Mais diversos exemplos, principalmente institucional e da prática das pessoas. Ou seja, não vês pessoas no mercado de trabalho com as mesmas qualificações a serem limitadas pela cor da pele... Não vês? Casos não são a regra. Como é que sabes que não são a regra? Estatísticas. Não tens? Não podes recolher esses dados? Podes. Claro que podes. Aliás, eu antes de ir ao scroll, a malta julga que eu devo ter ido ler algum livro assim, fascistoide, mas eu fui ler... Aliás, li até um estudo de uma cientista portuguesa de 2010, que está no público, onde ela diz até que é muito curioso discutir-se o racismo em Portugal quando nós já nem temos raça. Não é pois. Não é pois. Nós já nem temos raça. Não podes recolher esses dados e, portanto, não podes fazer a análise. Eu não te posso dizer... Eu posso dizer-te uma coisa. Nós podemos recolher alguns dados. Há uma relação desproporcional de pessoas africanas ou afrodescendentes e de etnia cigana encarceradas em Portugal. Esses dados são recolhidos. Sim. E o que é que queres dizer a partir disso? Faça aquilo que é estimativa da porcentagem dessas pessoas em Portugal, coisa que tu não podes recolher. Foi até ativada uma comissão para decidir se põe essa informação nos censos ou não. Identificação étnica. Étnica ou racial, no caso. Tens relatos muito consistentes e já tiveste exemplos que são mediatizados e depois poderia haver aí um argumento contrário, mas de violência policial sobre pessoas de determinada cor de pele, de determinadas etnias. Ok? Tens uma série de discursos populares racistas. Já tinha que vir aí o André. Hã? Já tinha que vir aí o André. O André? Sim. Por exemplo? O André tem sido castigado em tribunal por aquilo que faz. Sim, sim, sim. Porque não é institucional. É sistémico. São dois conceitos diferentes. O problema disto é que é muito simbólico. E não são indivíduos dispersos, esparsos, que são racistas em si e na sua atitude. Há um modus operandi. Eu acredito que há muita gente no Chega que não é racista. Claro. Mas eu não estou a falar que toda a gente no Chega. E não é só o Chega. Não são só pessoas politizadas. Porque há outras. Agora, acredito que o André Ventura, de vez em quando, deve ter recebido na confissão que Deus lhe fez, sai-se com umas de a iniciativa liberal é uma direita travesti, não há racismo em Portugal, sai-se assim com umas coisas infelizes. Eu acho que ele também faz isto mesmo com o intuito de dar retweet e não sei o quê. Agora tem-se dado mal, porque a gente faz queixa dele. E depois, obviamente, lá está. Prova que o nosso regime não é sistemicamente racista. Porque é assim... Institucionalmente? Tu não tens o racismo institucionalizado? Eu vou-te explicar o porquê. Porque tu, nos Estados Unidos, se isso acontecesse, em Estados do Sul, viraste para uma pessoa... Por exemplo, houve uma coisa no tweet... Estamos a falar de 2021? Sim. Isso vai à Itália, por exemplo. Em Estados do Sul, eu acho que pode haver os chamados district attorney a não ligar a caso de racismo. Certo. Como? Em Portugal isso não acontece. Como é que sabes? Por várias razões. Porque a lei obriga para já a isso. Nos Estados Unidos, tu podes optar se escolhes ou não o caso. Ou seja, tens uma autonomia para isso. Mas nos Estados Unidos, nos Estados do Sul... O procurador tem o poder de ser... De fato, agora, desmissivo. Tem o poder de não valorizar aquele caso. Mais ou menos. Não tem. Tem que estar vinculado à lei. Mas pronto. Tirando essa parte... Sim, tem que justificar legalmente. E o district attorney é mais político. Sim, exato. Tu vês casos recentes, sei lá, de violência policial nos Estados Unidos, que aquilo é uma vergonha. Certo. Não vês isso em Portugal. Porque em Portugal nem há violência policial. Pode haver casos excepcionais. Há violência policial lá, não é? Tiveste aí, há meio ano atrás, tiveste aquela mulher no autocarro que ficou toda desfigurada dentro do carro da polícia. Mas isso é um caso. É isso que eu quero dizer. Não, mas tu tens casos que são gravados. Exato. Gravados. Aquele caso foi gravado. Sim. E o público pôde ver. Olha. E os casos que não são gravados. Tá, mas se me mostrasse 15 casos desses... Repara. Ah, eu vou-te arranjar 15 casos desses. Tu ainda... Não, não vejo mesmo. Tu ainda... Não, não, Pedro. Tu... Felizmente, exato. Tu não tiraste a carta ainda. Não. Por inerência da... Da idade. Da idade. Mas quando o fizeres, ninguém te vai ensinar como... Quer dizer, podem dar-te umas indicações, mas não te vão ensinar um modo de estar específico para lidar com a polícia numa operação stop. Nós temos um amigo que os pais serão isso. Que é uma coisa muito comum. Percebes? Eu, o modo de lidar com a polícia... Eu tenho um... Tenho um... Eu olho de lado para as polícias em Portugal. Ah, Pedro. Não, não. Não estamos a falar de ti. Não, não. Espera aí. Nós estamos a falar agora de um grupo e daquilo que é. Eu garanto que se algum dia um polícia já aconteceu até passar numa operação stop, eu acho que eles às vezes também têm que ter cuidado com as coisas que fazem. Porque... Mas não me refiro à violência policial. Ao próprio abuso de autoridade. Ah, e tal. Eu sou o polícia. Muito mais facilmente acontece um abuso de autoridade com uma pessoa racializada do que o inverso. Olha, não sei. Eu já presenciei abusos de autoridade. Então, mas agora estás a coisa do resto. Todos nós já... Todos nós já presenciámos. Aliás, já fui. Estou a falar. Nem vai a preconceito. Tipo, tu se fores meio grunhozinho... Ah, está bem. Se fores meio grunhozinho. Pronto. E se fores preto também. Estás a ver? Percebes? Estamos a falar de uma questão de percepção. Então eu e os africanos... Em exceção. Mas os africanos que vão ao Ritz, julgas que os... O Ritz... Sim, mas tu estás a falar de pessoas que... Ou estás a falar de hotel. Sim. Sim, mas são pessoas que têm carcanhol. Estás a ver? Sim, mas não estamos a falar... Estás a perceber? Estamos a falar de plebe. Qualquer um de nós. Uma pessoa que seja negra ou cigana... A questão é... Eu acho que a polícia faz isso com pessoas que eles achem que são inferiores intelectualmente. Mostra. Dá-me 15 polícias que são negros. Não, não. Mas eu percebo que eles... Isso tens de perguntar ao cabrita. Não, não. Não tens um polícia negro. Na PSP, na GNR. Porque também há muito... A proporção de população... Vocês têm que ver... Sim, mas tu tens pouquíssimos polícias que são negros. Mas porque é que tinhas de ter polícias negros? Olha, nos Estados Unidos tens uma data de polícias negros. No entanto, é um país estruturalmente calcista. Mas isto vai para o bar. O *** não é só em Gondomar. Não, mas realmente agora que... Me lembro, nunca vi na minha vida inteira um políciano. Pois, negro. Já vi seguranças imensos. Seguranças deixaram, são imensos. Sim. Mas polícia não. Mas repara... Não sei se eles não se candidatam, não sei o quê. O racismo não fica resolvido com a questão da representatividade. Aquilo que eu dizia do discurso popular há pouco nem sequer tu interpretaste como uma referência ao André Ventura, mas não era necessariamente. É uma mitologia partilhada de ridicularização, de inferiorização, entendes? Olha, foste confrontado com isso e acho que até não respondeste nada bem. Do que é um português correto ou deixa de ser, do que é que é um sotaque, do que é que é... Eu já não vou entrar mais para essa discussão. Perfeito. E acho que fazes bem. Do que é que é um estilo de apresentação de si, dentro da tua liberdade individual, que é ou não legítimo e digno. Vou dar-te um exemplo de como estas coisas funcionam simbolicamente. Não só em inglês, em qualquer língua, até há uns anos. Se tu escreveses no Google, penteado, pouco profissional... Aparecia-te um africano. Sério? Aparecia-te só... Se tu pesquisar estúpido no Google, aparece o Trump. Aparecia-te pessoas... Exatamente. Porquê? Agora a questão é, o que é que aquele algoritmo de inteligência artificial detectava? Que as referências à falta de profissionalismo, no caso daquele penteado, estavam associadas... Vamos ter uma conversa objetiva sobre isso. Níveis de descolorização da população branca e níveis de descolorização da população negra no geral. Quais é que são? Não sei. A população branca tem sempre IDHs muito altos e a população negra... Isso também não tem a ver com... Espera, espera, espera. IDH é a nível nacional, a nível de países. Sim, mas população branca no geral. Nós não estamos a falar de países. Sim, sim, estamos a falar de população branca no geral. Por exemplo, olhas para a Europa. Nós estamos a falar dentro de Portugal. Sim, mas aquilo que eu te quero dizer é que as qualificações da população negra são tendencialmente inferiores em relação à população branca. Isso também não tem a ver com uma questão social, em que são criadas e nascidas. Sim, tem a ver com a circunstância social. Não tem a ver com centenas de anos de submissão às metrópoles que se situavam nos países... Não, porque eu vou te explicar. Tu tens muitos casos em que eles próprios não querem ir à escola. E como aos brancos. Mas atenção... Atenção... Mas não podes apagar os anos e anos e anos em que eles não tinham oportunidade de ir à escola. Sim, não posso apagar isso. E muitos é relativamente... É por causa disso que não vão à escola e escolhem não ir à escola. Ou porque nem têm oportunidade de ir à escola. Não devem ter essa... Não. Todos têm oportunidade hoje em dia. Mas muitos optam por não ir. Agora a questão é... Mas a oportunidade é diferente também. Há variedíssimas dimensões aí. Faz um bocado de impressão aquilo que acabaste de dizer. No sentido em que... Lá está... Como disseste há pouco, estás a ter uma perspectiva muito etnocêntrica. Se esta é eurocêntrica no caso. Agora muito etnocêntrica. Epá. Repara. O IDH é algo construído de acordo com uma epistemologia do norte global. Estás a comparar países, mas nós estávamos a falar do interior da... Do país. Da sociedade portuguesa. Correto? Há uma integração a ser feita. Porque há diferenças. Há diferenças culturais. Há coisas que têm que ser negociadas em sociedade. E nós dizermos. Olha, estes caras não querem ir à escola e a escola é a maneira certa de fazer tudo. É algo que não abona a favor de uma sociedade em que as liberdades individuais de todas as pessoas estão garantidas. Porque estás a impor um julgamento sobre uma população que por ter determinadas características não tem o mesmo histórico do que a tua. E é tudo uma questão de perceção. É tudo uma questão de olhar. Por isso é que o Carlos há pouco deu o exemplo do grunho, não é? O grunho é o Mitra, aqui no Porto. O polícia pode olhar para o grunho e dizer eu posso tratar pior este gajo de Deus a que o pai dele não é advogado. E essa questão de visionar... Não. Ah, vou te explicar porquê. Porque estás-me a dizer que no geral existe uma estigmatização das pessoas. E isso eu concordo que existe estigmatização das pessoas. E existe em particular pela cor de pele. Eu acho que em Portugal, e os estudos demonstram, agora a falar mesmo factualmente, que isso ao longo dos anos diminuiu bastante. Mas é tendência. Mas existe. Não diria que é tendência. Não diria que é tendência. Eu acho que tu espalhes a tua vida nas outras pessoas. 30%. Sinceramente. Já este num brato à tua, não foi? 30%. 30%. Que é muito, não é mesmo? Todos os... Qualquer estudo que possas apresentar nesse sentido, eu posso apresentar-te noutro. Ok. Mas é importante ir ler estudos. Ou seja, é importante ir não ler Marx a falar sobre se o comunismo é bom, não é? É importante ir ler estudos independentes. Há muitos estudos. Como é que tu fala? Já falámos... Sabes que eu sou um profissional das ciências sociais. Eu vou dizer... A única coisa que não existe... São estudos independentes, sim. Pronto. A ciência social. Agora estás a ser Karl Popper. Não. Mas não existe. Tudo bem. Mas eu não vou querer uma ativista negra que defende que há racismo estrutural a fazermos estudos sobre a essência de racismo, não é? Isso eu dispenso. Porquê? Porque já sei qual é que é a conclusão. Sabes? Sim. Ela vai dizer que há racismo estrutural. Pode te surpreender. Mas será a exceção. Mas porquê que tem? Isso não tem nada a ver, mas... Estás a julgar aquela pessoa... Mas isso aconteceu na ONU, que acho que os últimos estudos a propósito disso foi feito. É como, por exemplo, os estudos sobre o aquecimento global serem feitos por malta ambientalista num nível extremo. Obviamente que eles vão dramatizar imenso a situação. Não estou a dizer que a situação não é dramática. Mas eu acho que é preciso muita isenção, porque estamos a falar de coisas muito frágeis. Porque isto depois gera polarização. Eu não queria ir ao scroll polarizar aqui. Não há aqui... Tu queres ter aqui uma isenção? Que não a tenha. Eu não poderia fazer um estudo sobre se havia ou não racismo. Eu não poderia. Certo. Nem tens capacidade analítica. Não tu. O sistema científico português não tem capacidade analítica para o fazer. Por falta de financiamento, por problemas estruturais da... Digamos assim, da Academia Nacional, por... Olha, pela questão da inclusão ou não dos censos, que seria o melhor método comparativo em termos de representatividade e de possíveis relações de causalidade, não temos. Temos inúmeros relatos. Temos um histórico que é de exploração. Que por muito que o discurso popular, acho que ouviste o nosso episódio em que falámos sobre ti, o isotropicalista, de amenização daquilo que foi, daquela que é a gênese discriminatória perante o tom de pele, nomeadamente de pessoas do continente africano, ok? Olha, perdi-me no meio de toda esta justificação. Mas não apaga. Não apaga. Não apaga. Mas não apaga isto, percebes? Há um modo de viver em sociedade que eu sinto, enquanto branco, ok? Que é prejudicial a pessoas negras. No caso, negras e ciganas. Em Portugal é assim. E brasileiras. Vou dar isto agora da minha experiência particular de estudos que já fiz. Eu já trabalhei numa universidade e fizemos um inquérito a dois mil estudantes. Em que, entre outras coisas, perguntava sobre situações em que se sentiam discriminadas, fosse por que razão fosse. Olha, desculpa, eu lembrei-me só de um exemplo muito engraçado, que aliás devíamos elogiar o nosso Presidente da República nesse sentido, que o dinheiro que ele recebia dos comentários e do próprio salário de professor universitário, ele destinava-o a pagar as propinas a estudantes provenientes dos palop. E eu achei isso muito humanista da parte dele. Certo. E queria só fazer aqui essa ressalva. Ok, e concordo. É bom que tenham mais atitudes como essa. Sim, sim, sim. Porque eu acho, apesar de agora se estar a fazer cotas de discriminação positiva, eu acho que era importante, aliás eu até sou defensor, de que nós portemos colas para os países dos palop. Tu tens é discurso político, meu. Ele está a fazer assim desde o início. Tu vais falar de um tema, ele sabe qual é o tema. Puma, olha este exemplo. Tu, antes de se ficar, estás a começar a falar. E a autodeterminação dos povos? Não, espera. A propósito da língua portuguesa. Mas não íamos discutir esse tema. Estavas a dar o exemplo? Estavas a falar. Sim, sim, eu só estava a propósito disso a dizer que achava interessante nós, mas até para ajudarmos a desenvolver aqueles países, acho que deveríamos portar e investir na educação. Mas dá-te o exemplo, se achou? Ah, mas sobre a questão da educação vou tentar fechar rapidamente, que é, acho legítimo, acho que devem ser auscultadas as... As opiniões. Sim, as opiniões e as necessidades autodiagnosticadas daquelas populações. Porque o problema disto da imposição de um modelo civilizacional sobre o outro, em benefício do que é imposto. Sobre o exemplo, fizemos o tal inquérito e tivemos poucos dados de uma discriminação efetiva de algum tipo de população dentro da... Fosse pela área de estudo, pela localização, pela origem geográfica, sendo um estudante deslocado ou não. Mas houve uma que era muito clara e que depois também se plasmava na parte... Isso era a parte quantitativa e se plasmava na parte qualitativa, ou seja, nos testemunhos, que era a discriminação sexual sobre as mulheres brasileiras. Sim. Isso já te revês? Ou seja, isso se identificas melhor? Sim. A hipersexualização... Sim, sim, sim. A mulher brasileira. Totalmente. Porque eu acho que é regra ouvires... É pá, grande brasileira, tem uns grandes cheios... É isso mesmo que se diz. Estamos a discutir o assunto. Claro, claro, claro. Eu já ouvi... Quando se fala de brasileiras, eu acho que é o assunto. E porque tu ouviste isso com negros também? Com negros, não. Por acaso, não. Por que ouvi-se falar de um pênis negro? Não é verdade, é? Não... Muito bem, um pênis maior que os brancos? Sim, já se ouviu falar desse mito, sim. Esse mito, sim. Mas já está, é o que o Chico estava a dizer. Então já ouviste também. Sim, mas acho que as pessoas não dizem... Não olham para um africano e dizem... Nunca ouvi-se falar de um sujeito chamado Fernando Rocha. Ah, eu ia só pedir que esta parte de coitos e não sei o que é que fosse cortado. Eu vou cortar o que disseste antes, meu. O que disseste antes do quê? Todas as barbaridades. Então não, se não podemos falar... Não, não, podemos falar da prostituição. Agora não falar assim na especificidade da coisa. Porquê? E pá, porque não, para ser mais institucional. Não, mas eu acho que é muito interessante porque essa coisa que estás a dizer... Muitas pessoas podem pensar como tu. E muita gente se calhar pensa como tu, estás a perceber? Eu não estou a dizer que a tua maneira de pensar é errada. Em comparação com a minha. Eu acho que estou certo. Mas também achas que estás certo. Não é? Esse é o problema. Não é um problema. Para mim não é. Não, é um problema porque temos de conviver em sociedade, não é? Sim, mas para mim não me afeta minimamente. Vou procurar finalizar. Porquê é que estás à procura? Porquê é que estás à procura? Vamos ver assim. Tu que fundaste a Direita Unida, que não é um partido político, correto? É uma plataforma. É no fundo uma casa de pensamento. Ok. É um think tank. É um think tank. Tu foste candidataste, se não me engano, porque foi por candidatura, a ir a um programa de televisão. Sim, sim. Aceitaste o convite para vir aqui falar connosco. Sim. Porquê é que tu fazes isto? Porquê é que eu faço isso? Não é com o intuito de ingressar na política e agora ir gritar JTSD e DMTacho. Mas tu és militante do PSD? Sou militante da JTSD. Ok. Sobre o PSD ainda não refleti, porque se calhar vou rescindir o contrato. Ok. Eu gosto de partilhar a minha opinião e é fundamentalmente por isso que eu venho. E eu diria que vim e aceitei porque acho que vim acrescentar algo diferente. Talvez vocês possam achar que não. Eu acho que sim. E no fundo queria partilhar isso algo diferente. Sabes que muita gente, quando nós temos uma plataforma, algumas pessoas que nos acompanham, disseram que tu vinhas, muitas pessoas, até pessoas próximas de mim, fora as pessoas. Disseram que não iam ver? Não, disseram que não para não dar plataforma. Disseram que não aceites esse gajo aí, esse gajo vê só que é plataforma e tu estás a oferecer a tua plataforma para alguém que tu não concordas minimamente ter mais um bocadinho de olhos em cima. Eu vou-me candidatar a alguma coisa nos próximos 10 anos? Não sabemos. Não sabemos. Por mim, não. É a vontade dele, é isso que ele está a dizer, acho. Sim, sim. Apenas órgãos associativos, nunca mais do que isso. Eu gosto de coisas independentes, não gosto muito de cargos dentro de mundos autofágicos como o PSD ou coisas desse género. Por que é que... Vocês não me estão a dar palco? Estamos. Não estão a dar palco com esse intuito? Não sabemos. Por que é que... Não sabemos, exato. Acabei de dizer, por amor de Deus. Ah, Pedro, mas... Nós acreditamos, mas também, agora, sendo patimalista, creio que pela primeira vez nesta conversa, também já tive 17 anos. E as coisas mudaram entretanto. Sim, mas o que é que eu vou fazer para a política? Nada. Vou acrescentar o quê? Hoje não vês isso. Hoje não vês isso. Hoje não vês isso, mas poderás ver o futuro. É isso que ele quer dizer. Tu quiseste e queres expor as tuas ideias, tens uma série de sugestões, tens um discurso de 14 minutos, sei lá quanto tempo é que é, gravado sobre como Portugal devia operar politicamente. Sim, mas isso é para alguém ouvir e... Não, não é com o intuito de... O quê? Refletir. Sim. Não é com o intuito de... Siga a ser... No dia 30 de Janeiro estou lá batido no... Ainda nem poderia estar. Mas move uma candidatura à Assembleia da República. Então era para ser o gozo e a chacota total, não? Mas tu, mas tu, opá, agora vamos falar sobre... Sobre... Estamos acabando, estamos? Sim. Tu ficaste extremamente ofendido. Eu não vou dizer extremamente ofendido, mas ficaste um bocado melindrado por nós termos feito... Gozado contigo? É essa a palavra? Certa? Não. Posso dizer gozado? Ficaste um bocado. Aliás, tu partilhaste um story a dizer aí o que é que eu ia fazer este podcast e depois quando eu te respondi a dizer... Não, não. Eu antes disso tinha apagado. Ah, tinhas apagado antes disso? Sim. Foi só peito. Só peito. Aliás, foi o Telmo que disse para eu apagar. Acho eu. Porquê Telmo? Porque achei que ele não devia antagonizar as pessoas que o criticam. Acho que é um bom começo para ele dar-te uma melhor recepção. Exato. Também eu concordo com isso. Concordo com isso. E vai de encontrar aquilo que eu acho que tu fazes de ti próprio. É levar-te demasiado a sério. Porque quando te levas demasiado a sério, tu nem... És amigo dele, não é? E ele ouve-te? De vez em quando. A prova de que o esse é que apaguei. Sim, mas se calhar também querias apagar. Não. Querias ser seduzido pelo castro. Como é que te sentiste em ser seduzido por um homem que foi isso que aconteceu? Não fui seduzido por um homem. Ele fez um convite. Foi um bom convite, não foi? Foi. Pelo menos estou a gostar da experiência. Estás a gostar? Bom. Não estás a sentir incomodado? Não. E nada? Nada. Tirando a parte da conversa. Nós somos fofinhos. Não, são fofinhos. Não é como ter o Diogo far à frente com uma cara constrangedora a olhar para ti. Pronto. Já... Não sei se é bom ou se é mau. Se calhar nós devíamos ter... Já estamos errados. Exato. Devíamos ter um papel mais... Temos de ter apertado mais aqui com o microfone. Não, não... Mas por exemplo, o Chega... O Pedro Frazão comentou no Twitter. Fez um comentário qualquer sobre a minha pessoa. Eu acho que foi das únicas pessoas que eu não agradeci. Mas podem ver ao meu Twitter se eu agradeci, se não. Não vão me agradecer. Não, mas eu acho que foi porque... Vindo daquela pessoa, eu acho que ele achou que eu estava a representar uma coisa que na realidade eu não queria estar a representar. Uhum. Portanto, não vou agradecer. E depois, ele representa um tipo de direita que eu não me revejo minimamente, não é? Não vou estar aqui a precisar de explicar o porquê. São populistas, não apresentam soluções para o país. E é um partido com uma duração limitada, não é? Aquilo... Assim que acabar problemas em determinados setores... Assim que haja um governo de centro que acabe com os problemas que eles falam... O Chega... Acabou-se. E, portanto, acho que não tinha que agradecer. Para além disso, também fiquei preocupado por o partido de Chega ter-me começado a seguir nas redes sociais. Mas já pensaste que a tua mentalidade... Isto agora... Eu pensaria assim, se calhar. Se tu discordas de onde chega, certo? Sim. Eu discordo de muita coisa. Se aquilo que eu não me revejo em nada, se me começasse a seguir porque acha que eu estou a representá-los, eu, se calhar, me tinha um bocado a mão na testa e pensava porquê está a acontecer isto? Tu não fazes isso? Sim. Obviamente que sim. Daí eu ter ficado com medo, não é? De eles me terem seguido. Mas podias ter escrito logo no Twitter? Tipo... Não. Digo para o caralho. E se ele não escreveria? Pois. Eu sei que ele não escreveria isso, mas podias, tipo, dizer qualquer coisa. Estás a ver? Eu comentei isso em... Aliás, num jantado a um grupo até. Sim, mas no grupo não interessa para ninguém. Estás a ver? Publicamente. Publicamente é que é importante. Então eu estou aqui a comentar. Sim, agora. Mas publicamente tens uma imagem. Quer tu queiras, quer não. Desde que tinhas 13 anos. Num parque do lado 7, me estás a ver? É verdade. Por isso, tu, quando devias... Não sabia que publicamente tinha uma imagem. Claro que tens. Claro que tens, Pedro. Não eras a da caricatura de que não custaste nada. Não, tens. Tu tens, claro, as pessoas sabem quem tu és. Ou há muita gente que sabe quem tu és. Nem que seja por estes últimos acontecimentos. Há pessoas que nem sabem quem é o Presidente da República. Quanto mais saber quem é que é o... Eu estou a falar. Mas tens um número elevado de pessoas que sabe que tu és. Sim, sim, sim. Ou seja, tens uma plataforma. Mas já fizeste a reflexão que o Castro te propôs? Não, mas vou fazer. E depois manda-me por carta. Olha, eu sou um romântico. Pá, SMS para mim não dá. Tem que ser carta. Olha que eu envio por carta. Mas... Mas tenho que fazer uma reflexão porque... Eu fui para aquele debate com o intuito de moderar. Não fui para o debate com o intuito de polarizar. E eu acho que a questão é que a mensagem foi mal passada. E outra, eu acho que o Chega pode ver potencial em mim. Porquê? Porque és um gajo que sabes falar. Se vai-me ficar mal os autoelogios, não é? Não, mas faz, faz. Mas... Porque sei falar. Tenho alguma postura para a idade que tenho. Posso revelar ter inteligência. E, se calhar, posso criar engagement nas populações mais jovens. Ir, por exemplo, para a juventude do Chega. Certo. Mas que é uma coisa que tu não queres. Que eu não quero. Mas que o... Ok. Já há mais. Mas é o Chega em particular que poderá ver isso em ti. Percebes? Sim. O partido com o qual tu tanto discordas... No PSD, houve gente que me chamou de facho. Dentro da JSD. Mas isso, pois, deve-se também a outras razões que são ligadas em... Será o Pino? Não. O Pino. Ah, o Pino é... É pacífico. Desculpa. Desculpa, desculpa. Chamaram-me de facho porque há muita inveja dentro da JSD. E eles normalmente gostam de colocar as pessoas numa gaveta e ver se as controlam. Aliás, uma das grandes razões para eu me ter desvinculado com grande parte daquilo que se passa na JSD é porque eu não tenho paciência para ter que estar a fazer fretes e para ter que estar a obedecer a pessoas que estão no PSD que dão ordens sobre a JSD. Eu não tenho paciência para essas coisas. Quando é esse caso, ou saio ou faço mesmo diferente. Eu fiz parte, na altura, de uma lista de oposição ao establishment. Não conseguimos os votos e desde aí... Mas tu consideras-te à direita daquilo que é a JSD? Sim, sim. Daí a designação de facho? Eu acho que é uma designação... Sim, é um bocado estéreo. É, é uma designação que eu acho que não se adequa muito à minha pessoa. Ok. Não te filiarias no partido que está em Câmara Ardente? Não, não. Por causa da questão... De Câmara Ardente? Não, da religião. Isso não é religiosa? Sim. Pela questão religiosa e porque é um partido muito focado na democracia cristã. Eu não sou. Iniciativa Liberal? Mais ou menos. Por favor das gansas e da prostituição, não? Não, não. Lá está. Eu sou liberal... Olha, o Telmo já trouxe-se todo. Eu sou liberal na economia, mas em termos sociais sou um conservador. Acho que eu identifico-me politicamente com o Reagan ou com a Thatcher. Facho. Aos olhos de 2021, facho não é, mas... É um tipo muito à direita. Muito à direita. Mas... Pfff... Tens 17 anos. Devias ser precisamente o oposto. Vias estar tipo a viver a tua vida ao máximo neste momento. Mas há que eu escolho não o fazer. Ou se calhar faço à direita. Vamos só para baixar um bocado a seriedade da conversa, que isto está muito sério. Explica-me como é que é uma noite com os teus amigos. Só para eu perceber como é que tu és. Uma noite normal como todas as outras. Jogas risco, não é? Isso também já fizeste. Pois é, é isso mesmo. É por isso mesmo. É uma noite normal. Eu não jogo risco. Então? Não. Olha, sei lá. No Carnaval vesti-me de... Não me digas. Espera. Desculpa. Diz. 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 No último Carnaval vesti-me de nobre. Ah. Porque não... Ah! Ah! Eu achei que ele fosse de... Que eu achei que eu me tinha vestido de drag queen, não? Não. Ah. Olha. Já fiz duas vezes. Mas continua. Desculpa. Vesti-me assim porque eu era para me vestir de jesuíta. Da Inquisição. Até ia levar uma tocha. Pensava que era de um bumbum. E o fato já não havia e portanto acabei por me vestir de nobre. E depois obviamente bebi, como é o habitual. Bebi obviamente de forma moderada. Houve quem dissesse que eu já estava mais alegre. Eu não vou desmentir. E... E ouvimos música e depois no final ouvimos um filme de terror. Qual? Ah! Então não foi no Carnaval, foi no Halloween. Foi no Halloween. Sussurros das Trevas. Chama-se uma coisa. Ok. Coisa que eu faria. Não na parte de... O que é que eu preferia aqui? Ter ido a uma discoteca. Mas as pessoas no geral não quiseram ir a uma discoteca. Prefiram o filme. Eu gosto mais de ir a uma discoteca. Ouvir música. Dançar. Fazer essa... Então danças? Sim. Ok. Pois lá está a malta. A malta acha que eu chego a casa... Se eu fosse católica então achavam que eu ia para o seminário. Eu achava que tu ias para o seminário. Porque é a imagem que tu passas de ti, percebes? Passas uma imagem muito... Muito velha. Então já tive a oportunidade de dizer publicamente que eu divirto-me como as outras pessoas. Exatamente. E que bebes moderadamente. E que bebo moderadamente. E que incentivo ao consumo de álcool de forma moderada. E aliás... E de estupefacientes. Não. Não. Credo. Isso é coisa de esquerda. Porquê? São coisas demoníacas. Não. Porque eu acho que nós temos que estar conscientes no nosso dia a dia. Fome, merdinha. Então não devias beber álcool. Então não devias beber álcool. Fá num contexto em que bebes álcool. Fá num contexto em que bebes álcool. Eu bebo e estou consciente. Olha aliás. Houve uma piada que eu mandei para os meus colegas. Ai tu estás a dizer que eu estou mais alegre. Então vamos lá falar sobre IED para ver quem é que está mais alegre ou não. Claro. Mas tu podes estar consciente sobre o efeito de qualquer substância. Qualquer... Não, não. Eu estou a falar... Qualquer... Exato. Qualquer substância. Estar mesmo consciente. Ou seja, sei o que é que está a passar. Sei o que é que estou a fazer. Sei... Ah, desculpa. Quando estás a falar de beber moderadamente é beber até o ponto de... Tu tens que estar consciente. O que é que estás a fazer? É isso? Sim. Podes fumar em continuar consciente. Ah, então eu bebo sempre moderadamente. Tipo 99% das vezes. O Ranger estava a beber moderadamente, se calhar. Oh. Estava só a era bêbado. Claro, claro. Eu sabia, se calhar... Eu sei que estou a cantar no meio da rua, mas assumo que estou a cantar no meio da rua. Ah, pois é isso. Beber moderadamente o que é que é? Eu pensava que era tipo beber de 3 copos, no máximo. Até que tu usara. Pelos vídeos podes beber uma garrafa e estás a beber moderadamente se saberes o que estás a fazer. Se aguentares com a garrafa já é moderadamente. Ah, é fudido. Ah, pois. Não, é assim. Eu, por exemplo, se conduzisse, não ia conduzir a seguir, obviamente. Isso é correto. Mas, eu quando digo que está consciente é... Se conduzir uma 125, uma malataneira? É não teres tonturas, é não teres nada. Estás tipo absolutamente normal. Não te sentes alterado pelo álcool. O Paulo Rangel estava claramente alterado pelo álcool. Fisicamente não significa que... O Paulo Rangel nem estava a cantar. Isso é um mito. Não estava a cantar. Estava a andar e estava a andar meio... Eu nem sei o que é que ele estava a fazer. Sim, mas cantar já é um exagero. Mas que tivesse... Bom era que estivesse a cantar. Ah, mas eu gosto disso. Gosto muito dessa mentalidade. Se calhar é mais que pensa ganhar a voz de voice do que as eleições diretas para o PSD, não é? Vamos ver, vamos ver. Agora, quando ele ganhar as diretas, vêm logo todos em cima de mim. Toma. Mas, afinal, é o que tu tens ou não tens pessoas a querer saber de ti? Publicamente. As pessoas do círculo mais próximo. Ah, ok. Eu pensava que era tipo as pessoas. Ah pá, pois, não sei. Posso receber... Posso receber... A malta achou que eu levei a um ódio generalizado. Quando eu recebi 50 mensagens... Mensagem privada a dizer... Olha, Pedro, estiveste muito bem. Não te conheço. Mas não sei o quê. Estou contigo. Olha, Pedro, não te conhecia. Acho que estiveste muito mal. Não estou contigo, mas respeito o teu direito a professares a tua resposta. Estou dizendo que se proporcionou aqui a expressares a tua opinião e a continuar a ter estes debates. E agora corta em tudo. Ah, que vou cortar. Que boa da beira, Daniel. Mas é por ti, não é por mim. Estou a brincar. Alguma declaração final, João Paulo? Não. Não. Um dia deste... Vamos levar o Pedro aos copos agora? Um dia deste. O Pedro quando tiver aí 22 anos. Andar top. É. Eu espero daqui a 10 anos ouvir falar-te. Epá. Já me estás a meter muita... Não. Estou falando no jornal, naquela cena dos pretos. Está tudo a ver? Das fotografias da preta. Ah, está bem. Colunista. Não, não. Que morresta. Não habituado. Estou a brincar. Estou a brincar contigo, pá. Eu já achei que ele não estava a promover a colunista. Não, não. Diz-me. Pá, foi uma conversa. Podemos ter aportado mais com ele? Quiçá. Quiçá, Francisco. Quiçá. Não queria que eu aportasse mais contigo. Queria? Isto era por ele, não era por mim. Dá-se bem ao bonga. Despete-te. Comporta-se. E tu... Não, mas se quiseres falar, fala. Diz a última palavra. Olha, o que é que... Já sei. Se tivesse o Ventura à frente, o que é que dirias a ele? E despete-te assim. Imagina isto. Iam comer. Os dois. Nada romântico. Eu era para o entrevistar, por acaso. Nada romântico. Iam só jantar fora. E tinham-se que te despedir. Como é que te despedias dele? Pá a câmara. Adeus? Mas vocês não queriam que eu dissesse... Não, acho que é só isso. Adeus, pronto. Fica adeus. Terminas com adeus. Então querias que eu dissesse o quê? Adeus vai morrer longe? Não, adeus. Não, adeus. Está feito. Está feito, está feito. Não. Não, adeus.